Conheça os nossos novos planos. Plano de 50 megas pelo preço de 10 megas, apenas R$ 129,90. Mais acesso ao app VikiPlay com canais de TV. Plano de 100 megas pelo preço de 20 megas, apenas R$ 149,90. E o plano de 200 megas pelo preço de 30 megas, apenas por R$ 199,90. Mais o VikiPlay total e o Wi-Fi na casa toda. E ainda tem mais. Com o app VikiPlay você tem muita diversão para toda a família. Com canais, filmes e séries e muito mais. Além da Viki TV e com o melhor do esporte regional. Para saber sobre os nossos planos corporativos, com velocidade de até 500 megas. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 9109-7811, 9109-7811. Ou visite a VikiNet, atravessa Castilho, França, 573, Centro de Breves. VikiNet Telecom, é mais que internet. Sembro no ginásio de esportes, Ferdinando Costa e Silva. Tem ultra breves Night Fight. Edição 10, versus NEC MMA. Esse evento promete muitas emoções. Topete, versus Felipe Barca Arena. Mamute, versus Gabriel Tavares. Márcio Black, versus Bebezão. Tiago Nogueira, versus Wallace Sá. Marcele Luizzi, versus Emily Modesto. Felipe Madeira, versus Espeto. Miguel Striker, versus Wallace Jé. Lico Lico, versus Ramon Almeida. E a luta principal, Nildo Cachau, versus Topete Dourado. Sábado, dia 9 de dezembro, ultra breves Night Fight 10. Troque um quilo de alimento não perecível por um ingresso de arquibancada. Alô, meu povo! Estamos de volta para mais uma transmissão do Campeonato Paraense de Futsal. Oitava de finais, meus amigos. Brega, pó jogando em casa. Versus a equipe da Smac, que foi a grande vencedora do primeiro jogo. Eu e o meu amigo Fábio Paiaca vamos trazer o melhor da emoção do futsal para você, meu amigo internauta. Fábio Paiaca. Boa noite, Jairo. Boa noite, amigos que estão ligados aqui na nossa transmissão da VicTV. Jogão, Jairo. Jogão que promete jogo de volta das oitavas de final no jogo de ida em Belém, lá no ginásio do Néu, na terça-feira. A equipe da Smac venceu a equipe do Brega Fó pelo placar de 4 a 2. Mas assim, o jogo foi parelha. O jogo está em aberto. O Brega Fó tem time, tem plenas condições em casa hoje de reverter esse placar. A equipe da Smac joga pelo empate. Venceu o primeiro jogo, joga pelo empate hoje. E o Brega Fó precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. vencendo no tempo normal por qualquer placar. Um gol de diferença, tá? Zera tudo na prorrogação. E quem vencer na prorrogação classifica e se permanecer empate vai para os pênaltis, Jairo. É isso aí, meus amigos. E já vamos lá com o nosso correspondente, Jojo, diretamente do Ginásio Ferdinando Costa e Silva, aqui na VicTV, meus amigos. Alô, Jojo! Fala, Jairo. Muito boa noite para você. Boa noite, Paiaca. Todos que estão ligados na nossa transmissão ao vivo, direto aqui do Ginásio Ferdinando Costa e Silva para esse grande jogo. Brega Fó e Smac daqui a pouquinho aqui no ginásio. Como vocês já podem observar, a nossa equipe já aqui na externa do Ginásio Ferdinando, já para conferir e mostrar para você o movimento. Aqui do Ladinho já tem a bilheteria onde as pessoas já estão chegando aí comprando seus ingressos para acompanhar esse grande jogo, Jairo. Por isso, olha só, agora há pouco tinha uma fila bastante intensa aqui e na medida do possível as pessoas vão comprando os ingressos e já vão entrando. E vai chegando mais pessoas ainda. A gente já tem um número expressivo dentro do ginásio nesse momento, mas aqui do lado de fora ainda muitas pessoas chegando e todos aqueles também que vão acompanhar através da VIC TV. Portanto, a gente vai seguindo, né, observando aqui o movimento na externa do ginásio. Vou pedir para o Samuel aqui mostrar. Olha só, tem pessoas de todas as idades aqui acompanhando que vieram, na verdade, para prestigiar esse grande momento. Smac e Brega Fó daqui a pouquinho aqui no ginásio Ferdinando Costa e Silva. A gente vai tentar seguir um pouquinho, né, Samu? Vamos lá, chegando aqui na portaria. Olha só, gente, o movimento aqui na portaria do ginásio Ferdinando. Vamos observando aqui muitas pessoas já aqui nesse momento. A gente observa também aqui vários vendedores aqui que estão fazendo, trabalhando também nesse momento. Portanto, a gente, olha, está aí para fazer esse registro para você levar através aqui da VIC TV. Vou mandar um pouquinho mais para cá e o Samu vai mostrar um pouco aqui das pessoas trabalhando. Olha só, aqui uma mesa aqui cheia de utensílios aqui, bombons, né? E aquilo que a galera gosta de desfrutar aqui também, uma cervejinha, uma água legal. E é isso, Jairo, tudo preparado? Eu vou voltando já aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente já volta lá de dentro do ginásio Ferdinando. Obrigado. Ah, só lembrando que o nosso repórter Zezinho está lá dentro, né, do ginásio. Zé, de onde você está vindo? Vamos ver se a gente fala com o Zezinho lá dentro do ginásio. É isso aí, meus amigos. É ao vivo. É aqui na VIC TV. Um pouco o Sinazo vai tremer. Meu amigo, fale para nós aí o que está esperando aqui a equipe dos Marques. Rapaz, a gente está esperando reverter esse resultado. Foi desfavorável no primeiro jogo lá. Portanto, o Brega Fó tem que reverter. Ganhar pelo menos de 1x0 para ir para a prorrogação, né? E, consequentemente, a gente levantar essa, conseguir essa vaga, né? Para a próxima fase desse campeonato, né? Então vamos lá, né? A charanga está ensaiada. A charanga ensaiou bem? Tudo certo. Ensaiamos a semana toda e nós vamos repetir essa história, com certeza. Breves é breves. Brega Fó é Brega Fó. E a charanga é nota 10. Vamos lá, mano. 1, 2, 3, vai! É isso aí! E o clima é esse aqui no ginásio. Daqui a pouco eu volto de outra ponta da quadra. Tá certo. E tem o nosso corrente, gente. Zezinho, lá na torcida do Brega Fó, Fábio Paiaca. Hoje o Pará vai conhecer o Caldeirão do Ferdinando Costa e Silva, meus amigos. Diretamente da cidade de Breves, Ilha do Marajó. É isso aí, Jair. O Caldeirão, né? O ginásio Ferdinando aí, que sempre tem recebido aí, né? Ao longo dos anos aí, grandes jogos do Campeonato Paraense. E hoje não vai ser diferente. Hoje promete aí um bom público. A galera ainda está chegando. Dá para prestigiar a equipe de Breves aí do Brega Fó no Campeonato Paraense, né? Um grande jogo. A galera pode ter certeza aí que vai ter daqui a pouco um grande espetáculo. Tá certo. Olha o Vanderlei da Silva. Salve o meu irmão Fábio Paiaca e Jair. Um abraço, Vanderlei. Fica ligadinho que daqui a pouquinho tem grandes emoções desse clássico. É oitava de final do Campeonato Paraense de Futsal. É aqui na VIC TV, a TV do Esporte Paraense. É muito mais que TV, meus amigos. Olha aí a galera da Jumac já no aquecimento. Daqui a pouquinho está aí, ó. Já ia falar a equipe do Brega Fó também, hein, meus amigos? Jogando em casa, vai valer o fator casa, Fábio Paiaca, hoje? É, hoje é um jogo diferente, né? Diferente do primeiro jogo, do jogo de ida em Belém, lá no Nel, né? É um ginásio diferente, é um piso diferente. A equipe do Brega Fó é acostumada com essa quadra. A treina direto aí. Então, eu acredito que o fator casa hoje pode prevalecer. É uma vantagem, na verdade, que a equipe do Brega Fó leva, né? Na verdade, todas as equipes que jogam em casa levam essa vantagem, né? De estar com a sua torcida do lado e de conhecer a quadra onde vai jogar, porque essa quadra aí é um pouco menor que a quadra do Nel, tá? E a equipe conhece os pontos aí, né? Conhece os quatro cantos, a gente fala, da quadra. Então, jogo bom. A galera já no pré-aquecimento aí, né? As duas equipes fazendo aí o alongamento aí, né? As preparativas aí de pré-jogo para daqui a pouco. Micael Barbosa, bora, Smak! Olha aí a torcida da Smak já comparecendo na nossa transmissão. Muito obrigado a todos que estiverem online, que estão chegando, que ainda não se inscreveram. Se inscreva no nosso canal aí para dar essa força para a gente aí e continuar fazendo esse belíssimo trabalho. O Emerson Duarte, boa noite, Emerson. Emerson, toda live está aí com a gente. Para cima, Brega Fó, Pedro Sena. Olha o Pedro Sena, Fábio Paiaca. Um abraço aí para o nosso conterrâneo, Pedro Sena, ligado com a gente. É isso aí, meus amigos. É aqui na VIC TV, a TV do esporte paraense. Já, já começa esse grande clássico. Jairon. Opa. Olha aí, cara, que imagem legal, né? Imagem legal. Ainda há pouco estava aparecendo da quadra, do central da quadra lá, né? Os dois técnicos, né? Os dois técnicos conversando ali com cordialidade, né? Isso é muito importante para as equipes que visitam o outro município. Olha, de um lado, o Lúcio Brega Fó. De outro, o professor Elcio, da equipe da ESMAC. O Elcio, que é um dos grandes técnicos do estado do Pará. Um cara renomado aí. Tem currículo, tem muitos títulos aí na carreira. Está do outro lado aí o Brega Fó, o Lúcio também aí, né? Com a sua equipe, está aí também, já que vem aí com grandes campanhas aí, né? No campeonato paraense de futsal, no campeonato brevense também. Fez uma belíssima campanha na Copa do Brasil 2023. Então, jogão aí, olha. Muito legal a gente ver isso aí, né, cara? Porque é isso que o esporte quer, né? É isso que o esporte pode promover para a gente. Essa interação, essa integração entre as pessoas, por mais que você more em cidades diferentes. Jairon. Fábio Paiaca, uma pergunta para você. Explica como vai ser as próximas fases. Vai ser tudo em Belém, só um jogo por fase? O Christian Hanan está perguntando. Jairon, assim, a gente está aí no Polo Marajó e Polo Capital se enfrentando, né? Na fase das oitavas de final. Algumas equipes de outros polos já se classificaram direto para as quartas de final. Eu não sei qual foi esse critério aí que a federação utilizou, né? Isso foi por proximidade, né? Como o Polo Capital é próximo do Polo Marajó, né? Então, as equipes acabaram se enfrentando numa fase de oitavas de final. Que ontem a equipe de Melgaço, né? Venceu a equipe do Remo no jogo de volta. Venceu no jogo de ida, tá? Por 2x1. Venceu ontem no jogo de volta por 2x1. E Melgaço já se classificou para as quartas de final. Então, hoje também sai mais uma equipe que vai integrar as outras equipes que já estão classificadas para as quartas de final. E essa fase aí de quartas de final vai acontecer dia 11 em Belém com as oito equipes. Já tem as duas equipes de Santarém que estão classificadas. Tem a equipe de Tailândia e a equipe do Popular de Parauapebas. Hoje vai ser definido também as duas equipes que irão representar o Polo Nordeste. O jogo, daqui a pouquinho, eu acho que a bola já deve até estar rolando por lá, entre Augusto Correia e Bragantino. Então, são essas equipes. Então, dia 11, as quartas de final, na segunda. Dia 12, na terça, as semifinais. E dia 13, na quarta-feira, a grande final do Campeonato Paraense. E Valdo Guedes, pra cima, brega-fó. Jeová Brilhante. Olha esse comentário. O fator casa só vale se a torcida estiver presente. Calma, meu irmão. Tá vendo esse povo aí se espalhando? Daqui a pouquinho tu vai ver o que é caldeirão aqui na cidade de Breves. Roger William. Bora, Esmaque. Marcos Paz. Giga nele. Giga é o gigante, né, Fabio Pé? É da equipe da Esmaque. É, o gigante. Conhecido como Giga aí, que a galera chama, né? Jefferson Menezes, na torcida pelos meninos de Breves. Um abraço, Jefferson. Jairo Gonçalves, fala meu xará, fala xará. É nóis. Pedro Henrique Dias, vai brega-fó. Manda um salve pro Coco Gelado. Um abraço aí pra galera. Olha aí o Tocagou chegando já no ginásio. Ele tava aqui com a gente ainda há pouco, Fabio Pé. O homem é rápido, né? É, veio fazer uma visita aqui nos nossos estúdios. Tá certo. Anderson Costa. Jairo, manda um alô aqui em Brusque, Santa Catarina, tomando uma Kaiser e um velho barreiro. O galo tá duro hoje. Só não pode deixar de tomar uma que cestou, né, Fabio Pé? Esse frio, né, cara? Esse friozão que tá aí, né? Principalmente pra lá, né? Pra essa região aí. É. Lohan Trindade. Boa noite, galera de Anajás. Pra galera de Anajás. Uma boa noite pra galera de Anajás. Vamos ver as escalações, meus amigos, dos dois times. Primeiro o Bregafor, Fabio Paiaca. Beleza, olha aqui. A equipe do Bregafor aí, né? Com o Renato Paredão, né? O Fábio Bico, o Emerson Carudo, o Talico e o Rogério Pirata. Então esse aí é o quinteto inicial. Técnico Lúcio Bregafor. Tá certo, meus amigos. Olha aí a escalação da equipe do Bregafor. Bregafor, já já vamos pra escalação da equipe das MAK. Já temos? Acredito que nós vamos ter uma entrevista lá no ginásio Ferdinando Costa Civaló. Zezinho! É isso mesmo, pessoal do estúdio. Aqui do meu lado, Renato Paredão. Renato, tudo aquilo que foi treinado tem que ser seguido a linha hoje pra não dar nada errado, não é isso? Com certeza. Tudo que foi treinado durante esses, creio que dois meses de treinamento, três meses, tem que ser posto em prática hoje porque nós estamos enfrentando uma grande equipe, entendeu? Então tem que fazer tudo direitinho e minimizar os erros, entendeu? A gente sabe que eles estão com resultado, né? Mas nada é decidido, né? Tá tudo aberto. Sim, sim. Confronto totalmente aberto, entendeu? Um gol é prorrogação e prorrogação sem vantagem, entendeu? Então estamos jogando dentro de casa, temos que se impor e com certeza com o apoio dessa torcida maravilhosa nós vamos conseguir o objetivo. Bom jogo e boa sorte. Tamo junto, obrigado. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Cadê o nosso correspondente? Jojo, será que já tá por lá pro ginásio também que tem alguma entrevista? Alô, Jojo! Fala, Jairo! A gente já tem sim, né? Aqui o professor Elcio, né? Aqui do meu lado. Ele vai fazer aqui, Jairo, um sorteio, né? Então a gente vai saber aqui. Professor, fique à vontade, né? Pra falar pra gente como é que vai ser esse sorteio. Já tem os nomes aí? É, nós fizemos esse sorteio, essa rifa em prol da nossa vinda aqui. Porque é muito caro o custo de passagem, hospedagem, alimentação. Mas tivemos ajuda, graças a Deus, do Lúcio, né? Do povo de Breves aqui. Muitos compraram a rifa. Nossos amigos em Belém. Agradeço muito a todos que participaram, tá? E agora nós vamos fazer aqui na VIC TV, que é a nossa parceira, que é uma grande produtora. Tem um trabalho excepcional de transmissão. Darão tinha visto antes. Graças a Deus, ela está com o futsal paraense. É, e isso aí vai alavancar ainda mais a potência do nosso futsal. Nós vamos fazer aqui ao vivo dois números. São dois uniformes das máquinas de jogo. Ok, pode ficar à vontade aí, né? Pra fazer esse sorteio. Tudo ao vivo. Vamos lá. E vamos sortear aqui. Vamos ver quem é. Primeiro número aqui. 399. 399. Ganhou o uniforme das máquinas completo. Ganhou o uniforme amarelo. Vamos pro segundo. Vamos lá. Segundo número aí. Deixa eu só segurar aqui, né? Vamos lá. Saindo o segundo número. Expectativa pra quem nos acompanha nesse momento ao vivaz. 205. 205. Número 205. Segundo uniforme das máquinas. Esse azul aí, ó. Nesse padrão. Obrigado, Fique TV, mais uma vez. Agradeço a oportunidade. Tá certo. Muito bem, gente. Tá aí, né? A gente agradece também. Tá aqui o seu número. Tudo ao vivo. Tá aí. Feito o sorteio. Você vira lisura. Com certeza, né? Tá aí, gente. Totalmente transparente. E a gente volta aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Elson aqui. Pra ele dar uma entrevista falando sobre o time aqui, né? Da ESMAC, que vai entrar em quadro daqui a pouquinho. Tá certo. Muito obrigado, Jojo. Quero mandar um alô, um abraço, um beijo no coração pro Pietro. Ele que é filho da Fabiola. Tá ligadinho aqui na nossa transmissão. Abraço, Pietro. É nóis. Vamos pra escalação da equipe da ESMAC. Tá aí, então. A escalação da ESMAC, né? O goleiro Beto, né? O paredão Beto. Gigante. Vandinho Murilo. E o Júnior Bilbox, né? Esse aí é o quinteto aí da equipe da ESMAC. O treinador é o professor Elcio. Tá certo, meus amigos. Já temos as escalações dos dois times. Daqui a pouco é hora da onça beber água, Fábio Paiaca. É o jogo de volta. É oitava de finais do Campeonato Paraense de Futsal. É aqui, na VIC TV, a TV do esporte paraense. Show de imagens é aqui. Você não vai perder nada. Você que puder, que tá assistindo a gente que puder ir pro ginásio, vá lá, compareça, dê essa força pra equipe do Brega Forra representando o nosso município hoje, Fábio Paiaca. É isso aí, né, cara? É isso aí, né, cara? O Brega Forra tá aí, né, representando o Brevid, representando o Marajó também, né? Nesse grande desafio contra a grande multicampeã ESMAC, né? ESMAC aí que tem no seu currículo dez títulos paraense. ESMAC que surgiu em 2004. Tem dois títulos aí de Taça Brasil também, tem três títulos de Jogos Universitários Brasileiro aí, Liga Norte, né? Então, dispensa comentários, né, cara? ESMAC sempre briga lá em cima, no topo, por títulos. Vai ser jogão, vai ser clássico, meus amigos. Lembrando que ontem teve a equipe da Fã Melgaço versus Remo e a equipe de Melgaço conseguiu eliminar o Leão. Vamos ver os melhores momentos, meus amigos, dessa partida de ontem. No ginásio do Núcleo de Esporte Lazer, Melgaço, de verde e branco, estava prestes a fazer história. A equipe tinha vantagem contra o Remo por ter vencido o primeiro jogo por 2x1 e quase melhorou ainda mais quando o Gleidson recebeu um ótimo passe. Mas o chute foi na trave azulina. Eric teve outra oportunidade para aumentar a vantagem de Melgaço. Na chance mais clara do Remo até então, Mikeia chutou e Leonardo salvou o Melgaço. O jogo era acirrado. Discussão a todo momento. O Remo tomava iniciativa, mas era pouco efetivo na finalização das jogadas. No segundo tempo, o Leão seguiu pacientemente tentando o gol. Joelson parou na defesa. Na boa jogada de Mikeias, o chute passou perto da trave. Quando Melgaço apareceu em um ataque quase mortal, Leonardo parou na defesa azulina. Mas na outra oportunidade, Gleidson ficou na cara do gol e fez. Melgaço 1x0. No ataque azulino, Lucas fez boa jogada, mas chutou para fora. Falta para o Remo, a quinta de Melgaço. Tiro livre que o Wellington mandou na trave. No tiro livre a favor dos visitantes, Gleidson cobrou e o Erlen defendeu. Depois, a falta e o tiro livre foram a favor do Remo. O Wellington, dessa vez, marcou. 1x1 no ginásio do Nel. E depois da troca de passes, Marco Antônio não conseguiu virar o jogo. Dessa vez, o tiro livre foi para Melgaço e Leonardo mandou por cima. Mas na escapada dos visitantes em contra-ataque, Marlon decretou mais uma vitória sobre o Remo. 2x1 para Melgaço, placar final. O Remo não conseguiu vencer Melgaço em nenhum dos dois jogos deste confronto. O time do Marajó soube segurar a pressão aqui no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer e usou a pequena vantagem que tinha em boa parte do jogo. Já o Leão, que não conquista o Campeonato Paraense desde 2006, vai ter que ficar mais um ano na fila. A equipe lutou pra caramba, a gente perdeu muitas oportunidades de gol. Empatamos o jogo, mas a gente precisava da vitória para poder ir para a prorrogação. Isso faz parte do futsal, eu não mudaria nada. Os atletas se entregaram, os atletas se empenharam. Então, de parabéns. Graças a Deus, conseguimos vencer o jogo lá e conseguimos vencer aqui também. Para nós é algo grandioso, vencer uma instituição como o Remo, uma instituição que tem uma estrutura muito melhor na casa deles. É grandioso, é gratificante para cada um de nós. É isso aí, meus amigos. Olha aí, quero agradecer à TV Liberal pela parceria com a gente aqui, ceder as imagens. E, meus amigos, muito bacana, muito legal, Fabio Paique, ter visto nossos co-irmãos aqui, que são os melgacenses classificados aí para as quartas de finais. E, meus amigos, daqui a pouquinho, nós vamos estar torcendo pelo nosso município, Fabio Paique. Melgace já fez a parte dela. É isso aí, Jair. Voltando para o jogo de ontem, entre a equipe da Fã Melgace e a equipe do Clube do Remo, a equipe de Melgace tinha a vantagem do empate, venceu na primeira partida em Melgace por 2x1. E ontem conseguiu também fazer um bom jogo em Belém, lá no NEO. E venceu a equipe do Clube do Remo por 2x1. Foi um bom jogo. As duas equipes bem armadas, bem montadas. Então, o Melgace está classificado para as quartas de final. E é uma das representantes do Marajó na próxima fase do Campeonato Paraense. e candidata a seguir na competição. Tá certo. Olha, o Luiz Carlos Lima Nogueira. Manda um abraço para os professores da base da escola Getúlio Vargas, em Melgaço. A galera de Melgaço está ligadinha na nossa live. Um abraço aí para a galera lá do Getúlio Vargas. Na torcida por Douglas Lopes, Avante Smac, Rosilene Gaia. Um abraço. Diogo Rendeiro, Smac 5x2. Olha aí, a torcida da Smac chegando em peso aqui na nossa transmissão. Muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, que está assistindo aí, se inscreva no canal para você poder mandar a sua mensagenzinha. A gente está lendo aqui. Pietro Reis, mostra o jogo da Smac. Último jogo. Calma, daqui a pouquinho. Matheus, era o Léo Maluco naquele jogo, no tiro livre lá, né, Fabio? É, o Léo Maluco, conhecido como LM80 aí no mundo do futsal pela galera do Pará. Breno Raiol, vamos para cima. Estou aqui em Belém do Pará, na torcida pelo meu filho Vanderlei Veiga e sua equipe Smac, Alessandra Veiga. Um abraço. Espera aí que nós já temos mais uma entrevista lá no ginásio Ferdinando Costa e Silva. Alô, Jojo! Isso, aqui do meu lado o professor Elcio, técnico da Smac, já. Vamos perguntar aqui para ele, né, como é que está a expectativa do jogo. E essa questão aí do time, né, como é que o time vai entrar em quadra nesse momento? Tem alguma alteração? Vai ter algo mais aí? Infelizmente, foi uma reclamação minha em todo o campeonato. A Smac fez 12 jogos e os outros polos fizeram 2, 3. E o número de cartões é o mesmo. Perdemos dois jogadores, o Wallace, nosso beck canhoto, e perdemos o Douglas agora. Em cima da hora, fomos saber que ele estava com cartão. Então, é muito complicado. Então, teve essa alteração. Deve avisar o Fábio Paiaca que o Douglas não vai iniciar. Quem vai iniciar é o Léo Moucajuba, número 5. O Douglas está fora do jogo. Tá certo, mas o time já está escalado aí, né? Como é que fica agora o time iniciante aí de quadra? Beto, Léo Moucajuba, Eric Murilo, Vanderlei, Vandinho e Gigante. Tá certo, muito bem. Já vai desejando uma ótima partida para vocês aí também, tá ok? Bom trabalho, que seja uma ótima partida para o público, que veio prestigiar. A SMAC veio para engrandecer o evento. Espero que dê tudo certo e que a SMAC seja daqui hoje classificada. Tá certo, muito bem, te agradece, viu? É isso aí, olha, Jairon Paiaca. Essa alteração que teve agora de última hora, né? Portanto, foi o que aconteceu aí, foi uma das reclamações do técnico aí da SMAC com relação à arbitragem, tá certo? Volto aí no estande com vocês. Obrigado, Jojo. Olha o Diego Ferreira, aqui do Jupatituba, acompanhando o jogo. Um abraço, Diego. Fala, Jairon, manda um salve. Salve. Arlon Henrique, boa noite, galera da VicTV. Hoje eu quero ver gol. Hoje você vai ver gol, meus amigos. Vocês irão ver gol, você que está aí assistindo a gente, ainda não se inscreveu, se inscreva aí para poder mandar nossa mensagem. A mensagenzinha para aparecer aqui, a gente mandando um alôzinho para você aí. Então, não esqueça, compartilhe o nosso link e se inscreva, que já já tem emoção, meus amigos. Até o final. Será que a gente consegue mais? Jairon, é uma situação aí, cara. Eu queria só reforçar aí, em cima do comentário aí, né? Do professor Elcio. Não pela questão do cartão em si. Tá, mas assim, o Polo Capital, né? Ele era composto por nove equipes, né? Era o maior Polo, com mais equipes. Então, as equipes fizeram bastante partidas, realmente. Tá, muito mais que os outros Polos, né? Os outros Polos aí eram com bem menos equipes aí, com três, quatro equipes, cinco equipes. Então, foi um campeonato bastante longo, realmente, para o Polo Capital. Só para a galera saber aí, né? Que o Polo Capital era o maior grupo da competição. Tá certo, olha aí, informações, olha aí. Imagens já lá do vertiário, meus amigos. Das duas equipes. Primeiro, a equipe das MAC. Olha aí, a equipe do Brega For. Show de imagens é aqui, na Vic TV, meus amigos. É muito mais que TV. Vocês vão ouvir falar muito da Vic TV, por conta das transmissões esportivas que nós fazemos aqui no nosso município de Breves. Lembrando que amanhã tem um evento de MMA. Lembrando que não só aqui em Breves, como no Marajó todo, a gente cobre os eventos esportivos. Amanhã tem um evento de MMA, Ultra Breves, Night Fight. Então, se inscreva, fique ligadinho, que tem luta boa, meus amigos. Hoje eu fui na pesagem lá, Fábio Paiaca. Deu vontade de lutar pela vida. Rolou aquelas encaradas lá. O cara olhando brabo um para o outro. Estilo Mortal Kombat, assim, os caras... O cara já querendo, já pegar o outro na hora lá, para decidir a situação, né? E a gente vai estar aqui, narrando e comentando. Show demais, Zé, aqui na Vic TV. Então, é isso aí. Aqui em Belém, torcendo pelo meu marido, Vandinho. Eu e a nossa filha. Olha aí, a esposa do Vandinho apareceu aqui na nossa live. Um abraço aí. Na torcida pelo meu irmão, Lucas Farias, goleiro das MAK. Olha a arbitragem, Fábio Paiaca. Ok, Jair. A arbitragem aí da Fê Fuspa, né? O árbitro principal, o Vicente Silva. O auxiliar, o Sávio Costa. Anotador, Alci, Xavier Vieira. E o cronometrista, o Anderson Bala Guimarães. Olha aí, já temos já a escalação dos dois times. A arbitragem, daqui a pouquinho, começa esse jogaço, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Olha esse som cardoso. Fala, Jair, manda um salve para nós na PA 159. Olha a galera da PA já tem internet, Fábio Paiaca. É isso aí, né, cara? Todo mundo ligado com a gente também, né? Roberto Ascioli. Jair, manda um abraço para Emily Ascioli ligada no jogo. Um abraço, Emily. Aqui, manda um alô aí, parceiro. Marico das lives. Olha aí, um abraço, Marico. Tá fazendo a live aí? Manda um salve para o PVC do Mal, lá do grupo Marmita. Abraço. Manda um salve para o Louro aqui no Barreiro, em Belém. Olha a galera de Belém ligadinha na nossa live. Vamos compartilhar, vamos se inscrever. Vamos ficar ligado que vai ter emoção do futsal. Aqui na VicTV, diretamente do ginásio Ferdinando Costa e Silva. Na cidade de Breves, no Marajó, meus amigos. Alô, galera do Piriá. Maria de Nazaré. Olha o Piriá, Fábio Paiaca. Eu dou 10 anos para o Piriá virar uma cidade. É, o Piriá, né? O Piriá que é um dos grandes distritos, né? Do município de Curralinho aí, né, cara? Tem avançado bastante. É. Paulo Wesley acompanhando esse jogão aqui na cidade de Curralinho, na torcida pelos conterrâneos Marajóara. Hoje vai ser difícil, mas vai dar brega fó. Só falta matar, gente. Para cima deles, meu brega fó. A torcida chegando em peso. Compartilhe o link. Se inscreva no nosso canal. Tem emoção de futsal. É oitava de final do Campeonato Paraense. É aqui, na VicTV. Raimundo Socorro, para cima, Esmaque. Esse jogo promete. Renata Santos de Moraes. Alô, Djalma. Renata e Davi em Santarém do Esporte Clube Cristo Rei. Galera de Santarém comparecendo, Fábio Paiaca. É, na verdade, Jair, hoje é todo o Pará, né, cara? Todo o Pará ligado com a gente, né? Através da VicTV para compranhar esse grande jogo aí que já vai se tornar um clássico aí paraense de futsal também, né? Uma pergunta para ti aqui, Fábio Paiaca. Juan Silva. Boa noite, Jair Paiaca. O Aleixo não veio jogar pelo Brega Fó? É, o Aleixo é um dos desfalques na partida de hoje, né, pela equipe do Brega Fó, né? Não está compondo o elenco, né? Não vai fazer parte da partida. Ele que jogou lá em Belém, no jogo de ida contra a equipe da Esmaque, mas hoje não vai estar presente. O Emerson Duarte, quem vai comentar as lutas? Vão ser dois atletas do ramo que vão comentar aqui comigo. Eu vou só falar em quem pegou porrada. Marquinhos e Kendall, vamos para cima, Brega Fó! Para cima, meu irmão. William Mendes, dia 9 de abril, dia 24, terá pontapé inicial da Copa dos Clubs e dos Campeões. O Santa Cruz vem forte para a competição. Olha aí, Fábio Paiaca. Legal, né, cara? Legal o Santa Cruz, né? Que chegou na final, né? Esse ano de 2023, na Copa dos Campeões do Interior, né? Foi vice-campeão, perdeu para a equipe do Atlético Orinense, mas fez um grande jogo, uma grande campanha. Quero mandar um abraço para a galera lá do Sorel. Um abraço para o El, galera que está ligadinha, ligadinha no nosso canal aqui assistindo. Meus amigos, meu amigo El mandou um negocinho aqui para nós, Fábio Paiaca. Alô, meu irmão. Alô, brilhou, brilhou o olho agora aqui. Ei, rapaz, vamos ver a surpresa. Olha aí, o Brega Fó já entrando em quadra, meus amigos. Daqui a pouquinho tem essa grande partida, oitavas de final do Campeonato Paraense de Futsal. Diretamente da cidade de Breves, Ginásio Ferdinando Costa e Silva vai ferver. Meus amigos, Victor Games, vocês têm canal aberto? TV aberta? Hoje não, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Manda um salve para o Palomix da Água Mineral. Um abraço aí, Palomix. Cadê a galera do Sorel? Já está tudo ok? Eu senti aquela mãozinha da fumaça aqui no meu nariz. A galera do Brega Fó chegando. A galera das Mac já no aquecimento. Meus amigos, não vai demorar muito para começar esse clássico, Fábio Paiaca. Jairon, a equipe do Brega Fó, que no último jogo lá em Belém, contra a equipe das Mac, teve aí o atleta Arley Gago, né, cara? Pegou o cartão vermelho e também vai desfalcar hoje a equipe do Brega Fó. E também o Brega Fó teve duas baixas aí na competição, né? Importante, né, cara? Que está fazendo falta aí, que é a ausência do Bruno Orelha e do Maílson também. É isso aí, meus amigos. Uma grande perda, né? O Gago, que vinha bem nas partidas, Fábio Paiaca, nesse campeonato paraense de futsal aí, fazendo belíssimas partidas. Pode colocar aqui. Fazendo belíssimas partidas aí. E por uma fatalidade foi expulsa. Olha aqui. Olha que o El mandou para a gente, Fábio Paiaca. É lá do Sorrel, o negócio de uma redezinha. Vou já me embalar nessa rede daqui a pouco. Deixa eu ver como é que faz aqui o negócio. Valeu, El! A galera do Sorrel, olha lá. Um abraço. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado aí. Valeu, rapaziada, que trouxe aí para a gente. Um abraço aí para vocês também. Alô, Jojo! Fala, Jairo. Olha, aqui do meu lado, o Beto Lopes, aqui o goleiro, né? Aqui do time das MAC. Capitão também, né? Do time. Fala para a gente, cara. Essa expectativa vai para o jogo. Já está com alguns minutinhos aí que vai iniciar. E essa expectativa, como é que está? Boa noite, geralmente, a todos. A galera lá, o Paiaca, né? Que está aí, que me deu um apoio legal aí. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo por nós. Cara, jogo difícil, né? A gente sabe do que o jogo em si vai se passar. Jogo muito difícil, complicado, ginásio lotado, né? A gente sabe que a maioria dos torcedores aí vem para apoiar o time da casa. Mas nós estamos preparados para essa pressão. Atletas que estão aqui são experientes também. Tem essa rodagem, né? Sabe como é que funciona nos outros municípios. Então, a gente está bem preparado. Já conhece um pouco a equipe adversária. Preparado para essa pressão. E que se Deus quiser jogar também. Nós venhamos para jogar sim, impor nosso ritmo. Para que se Deus quiser, a gente possa cada vez mais fazer gols. Para que a gente vá dificultando mais ainda a vida do Brega Fó. Tá certo. A gente vai desejando um bom jogo, viu? Muito obrigado. Bom trabalho para todos. Tá certo. Eu volto aí no estúdio. O goleiro Beto Favreca. Diga-se de passagem, um excelente goleiro, meu irmão. É, o Beto que é, né, cara? Dispensa comentários, né? É conhecido em todo o estado, né? Ele é referência aí como goleiro de futsal, né? Roda por todo o Pará nos diversos campeonatos aí nos municípios. Nos campeonatos municipais, nos copões. Tá, então, o Beto aí é um grande goleiro aí. Fez boa atuação, bela atuação no jogo de ida. Tanto ele quanto o Renato aí foram destaques pelas suas equipes. É isso aí, meus amigos. Pivete, manda um salve para o Tereu de Melgaço. Um salve aí para a galera de Melgaço. Um salve para mim em breve, o Marquinhos Kendaos. Manda um salve, o Jones. Alô, Jones. Um salve aí, meu irmão. Manda um abraço para a família de Bilbox em Macaé, no Rio de Janeiro. Olha a família do Júnior Bilbox, Fábio Paiaca. Ligadinho aqui na nossa live. Um abraço aí para a galera. Um abraço para a família Barros. Um abraço, família Barros. Boa noite, rapaziada. Forte abraço. Jário Paiaca na torcida pelo nosso Bregafó. Saudações, Cocinha. Professor José Adson Juan. Para cima deles, Bregafó. Olha essa galera aí, Paiaca. É, a galera que acompanha o Bregafó, né, cara? São aí filhas e parentes da saudosa Marina Carvalho, né? Que tem a sua homenagem aí do Campeonato Brevense de Futsal. Certo. Cadê? Manda um alô para os meus filhos Davi e Noá. Júnior Davi. Um abraço aí. Davi e Noá. Robert Barbosa. Um abraço para o Marapira de Oeiras, pai do Borussia. Um abraço. Deve ser um time lá, né, Fábio Paiaca? O Marapira de Oeiras. É. Na equipe. Aviso o Paiaca que não tem navio amanhã. Só uma peia nas maques. Ih, rapaz. Calma que tem que ter jogo. A gente tem que tratar com cordialidade os nossos amigos, conterrênios paraense, né, cara? Que estão aqui. Vai começar o jogo, meus amigos. Já, já. O árbitro já está conversando com os dois capitões aí, das duas equipes. Renato Paredão de um lado e o Beto... Pode se chamar até de Muralha, né? O Beto Muralha, né? Pode se chamar de Beto Muralha e Renato Paredão, né? Fábio Brito, ligado aqui no distrito de Ananindeu, na torcida pela SMAC. A galera da SMAC ligadinha, não esqueça de se inscrever, compartilhar o link aí para quem ama, para quem gosta do futsal. É aqui na VIC TV, a TV do esporte paraense. Edson Castor. Fala, Jairo. Manda um abraço para Evelyn Castor de Melgaço. Um abraço, Evelyn de Castor de Melgaço. Torcendo pelos representantes do Marajó. Viva o Maki de Oeiras do Pará, Diego Barroso. Um abraço aí para a Oeiras, para a galera de Oeiras, galera de Curralini, galera de Bagre, que sempre está presente aqui nas nossas transmissões, Fábio Paiaca. São os nossos municípios que estão aí na torcida por nós, Marajó. Vai começar a partida. Continua, Fábio. Ah, isso aí, Jairo. Isso aí, a galera ligada, todo mundo ligado com a gente, que é esse grande jogo aí que vai movimentar hoje o futsal paraense, né, cara? Expectativa, meus amigos. Autoriza o árbitro. Começa as oitavas de finais do Campeonato Paraense de Futsal. Já vem o goleiro Beto. Carrega, soltou a bomba para fora. Já arriscando a equipe da Smack, Fábio Paiaca. É, a Smack vem com tudo, né, cara? Vem com tudo. Joga fora de casa, mas não se intimida, não se intimida a Smack que sempre impõe seu ritmo de jogo onde quer que esteja. Preto. Tá ali, tá com a 11 hoje, Fábio. Vira o jogo. Vai pra cima. O Carudo ali brigou. Bola com o Beto. Beto pra frente, pra ninguém. Tira de qualquer maneira ali a defesa da equipe da Smack. Vai sair jogando aqui, equipe do Bregafor. Posse de bola. Vira o jogo no Talico. Recebe. Bico. No meio. Carudo. Carrega. Volta aqui atrás. Erra o passe lateral pra equipe da Smack. Zero para a Smack. Zero para o Bregafor. É campeonato paraense de futsal. É aqui na Vic TV. A TV do esporte paraense. Diretamente da cidade de Breves do Pará. Ilha de Marajó. Pra quem tá acompanhando, pra quem tá assistindo aqui pela Vic. Olha aí, Smack. Teve a chance de abrir o placar. Quase o Léo Mocajuba. Se ele chega um pouquinho mais rápido, Fábio Paiaca. É, boa jogada aí da equipe da Smack. Ia pegando de surpresa ali a defesa do Bregafor. Preto. Vira o jogo. De primeira. Virou o Talico. Pra fora. Gira muito bem na esquerda ali. O Talico soltou a bomba. Bola pra fora. Agora lançamento do goleiro Beto pra frente. Vem, Smack. Na velocidade. Toca a bola aqui. A equipe da Smack. Lançou na frente. Girou. Bateu fraquinho. Ficou com ela. O goleiro Renato Paredão. Carudo. Emerson Carudo. Ele que tava suspenso. Voltou nesse jogo, Fábio Paiaca. É, fez muita falta no jogo de ida, né? O Emerson Carudo não jogou lá em Belém. Nem o Talico também. Eram dois atletas que não estavam no jogo de ida. Estão aí agora. Bico. Lançamento pra frente. Gigante na velocidade. Tentou o lançamento ali pro Léo Mocajuba. Vamos ver o que o árbitro vai marcar. Marcou uma falta para a equipe da Smack, Fábio Paiaca. Falta perigosíssima. É, reclamação ali por parte da equipe do Brega Fó, né? Mas o árbitro tava no lance lá, né? Acabou marcando a falta pra equipe da Smack. É, vamos ver aí o posicionamento da equipe agora, né? Com certeza veio uma jogada ensaiada. Vai autorizar o árbitro. Renan Santos, manda um alô pro Pedro Mota aqui de Melgaço. Um alô, Pedro Mota. Vai autorizar. Já tem Vandinho. Entrou o Bilbox lá, oitenta e oito. E o Bilbox. Júnior o Bilbox aí pra cobrança, né? Família dele ligadinho aqui na nossa transmissão, diretamente do Rio de Janeiro, lá na cidade de Macaé, Fábio Paiaca. Será que tá chegando longe a nossa transmissão? Vai Bilbox. Ele com o Vandinho. Será que tem jogada ensaiada? Ou vai ter a bomba? Bilbox. Deixou pro Vandinho. Autorizou o árbitro. Se movimenta. Balou. Rodou. Quase. Errou a passada o Bilbox, Fábio Paiaca. Olha, boa movimentação da Smack na jogada aí, né? Na cobrança de falta, né? Achou o Bilbox ali, né? Teve a chance, né? Ele entrou só pra essa jogadinha. Foi jogada ensaiada e quase que funciona que dá certo. Preto! Gol! É do Bregafor! Ele arriscou! Eu vou arriscar de longe. O goleiro aceita. Recebeu o passe do Bico aqui. O Preto na direita soltou a bomba. Abre o placar. Um para o Bregafor! Zero para o Smack! No Caldeirão Brevense, que é o Ferdinando Costa e Silva. Fábio Paiaca! É uma boa movimentação, né? Da equipe do Bregafor, né? No meio de quadro ali. O Bico achou o Preto, né? No chute ali que meio que despretensioso, né? Pegou o Beto de surpresa, né? Que também eu acho que não esperava. Abriu o placar aí pra equipe do Bregafor. Sai na frente. Com esse resultado aí, vamos ter prorrogação. Falta para a equipe da Smack! Não pode perder a cabeça a equipe do Bregafor, não é, Fabio Pai? Que tá ganhando a partida. Fazer faltas vai ter tiro livre, vai ter risco, meus amigos! É isso aí, olha. Já comete a sua segunda falta. A equipe do Bregafor ainda bem no início de partida. Tem muito tempo pela frente ainda. Christian Hanan, Bregafor passando ou não, vocês vão transmitir a próxima fase em Belém? Calma! Calma que a gente vai conversar, hein? Não se preocupe. Tem muitas novidades. A Vick TV tá aqui pra isso. Vai para a cobrança da falta da equipe da Smack! Um para o Bregafor, comecinho de jogo, zero Smack! Tem muito jogo pela frente. Vai, goleiro Beto. Vira o jogo aqui no número 20. Fabio Paiaca. Murilo. Murilo, olha aí. Rodou, girou, gigante! Vai sobrar no Murilo! Foi crucial! Talico tirou lateral para a equipe da Smack! Vai para a cobrança aqui o Léo Mocajuba. Pra cima, Vandinho. Lançamento pra frente. Chegou nele ali o Bico. A marcação da equipe do Bregafor tá bem alinhada ali, Fabio Paiaca. É, tá bem postada, né? E essa bola vai ser muito trabalhada no gigante, né, cara? Ele que faz essa função de pivô aí na equipe da Smack! Tentou passar aqui do Emerson Carudo. Bola saiu. Lateral para a equipe do Bregafor. Renato. Renato que joga muito bem com os pés. Lançamento do Renato. Dominou! Acabou a quadra. O Talico não conseguiu domínio. A lateral para a equipe da Smack! Vai para a cobrança Léo Mocajuba. Vira o jogo aqui no Murilo. Murilo recebe. Beto vai sair jogando. Ele que usa muito aí essa saída do seu gol. O Beto. Olha ele na velocidade. Olha o preto de novo! Gol! É do Bregafor! Dois para o Bregafor! Zero para o Smack! Que isso, Talico! Meio gol foi seu! Deixou sozinho o preto para empurrar para o fundo da rede! Trouxe para o Bregafor! Zero Smack! É emoção até o final, meus amigos! Fábio Paiaca. É, bela jogada da equipe do Bregafor. O atleta roubou a bola ali no meio da quadra do Vandinho. Conseguiu avançar. Achou o preto sozinho, que teve calma, paciência, com tranquilidade. Bateu e o goleiro Beto não teve chance. Amplia o segundo gol do preto na partida. Dois a zero o Bregafor. Está vivo na classificação. O Bregafor vai forçando a prorrogação. Preto, até o momento, iluminado na partida. Ele que foi um grande nome lá na final do nosso regional lá em Melgassi, Fabiak. Fazendo três gols. Ele que fez um hat-trick contra Melgassi. Lembra? Lembro, lembro sim. E agora está se encaminhando para mais um, meus amigos. Preto aí, que é um bom atleta, né? Tem feito boas partidas aí na equipe do Bregafor. Hoje está juntamente aí com o Emerson Carudo, que é da sua família, né? Junto com o Talico também. Eles são acostumados a jogar junto. Eles vêm. Ele e o Talico vêm da equipe da Matonense, do Brevense. Então já tem um certo entrosamento. É isso aí, meus amigos. É Bregafor. Jogando em casa. O fator casa faz a diferença ou não faz, Fabio Paiaca? Olha, até então, no momento, o Bregafor está usando esse fator a seu favor, né? Abre 2x0 aí. E a Esmac vai ter que se expor, vai ter que vir para o jogo. Perdendo por 2x0, 3x0 no tempo normal, o placar não importa. Então força a prorrogação para a equipe do Bregafor. Então a Esmac vai ter que vir para o jogo. Bico, ganha tempo, Bico. Toca aqui no meio. Emerson, vira no Bico. Toca aqui no goleiro. Renato Paredão. Lançamento do Renato por sobre. Tentou, dominou. Ele com o goleiro. Ficou com ela, Beto. Vem a Esmac para o contra-ataque. Sentiu o golpe a Esmac, Fabio Paiaca? Não, não. Eu acredito que não, né? A Esmac vai tentar se reorganizar aí, né? Na partida aí. Sabe que joga contra uma grande equipe, que é o Bregafor. Tá? É uma equipe aí que já chegou em duas finais de paraense também, a equipe do Bregafor. Já beliscou esse título aí por duas vezes. Não deu certo ainda. Foi vice também da Taça Belém, a equipe do Bregafor, que tem feito boas campanhas. A equipe do Bregafor, que tá com o desfalque do Teteu também, Fabio. É, tem o Teteu também, né? Que não tá mais limpo aí hoje. Isso aí. Um abraço aí pro Teteu. Deve estar assistindo a gente aqui na nossa transmissão. Olha o gol! Na trave! Quase o primeiro gol da equipe da Esmac. Vem contra-ataque agora da equipe do Bregafor. Na velocidade. Bateu o Talico pra fora! O que seria o terceiro gol da equipe do Bregafor, meus amigos? É Laika! Vem Vandinho pra equipe da Esmac. Vai pra cima da marcação. Bico em cima dele. Vira o jogo aqui no Gigante. Gigante recebe. Olha! Com quem vai jogar? Vai pra cima. Tentou a jogadinha individual. Vandinho. Olhou. Puxou. Tocou aqui atrás no Vandinho. Desculpa no Gigante. Gigante pra cima do Talico. Talico olha nos olhos dele, Fabio Paiaco. Puxou pro meio. Murilo. Gigante. Ficou no chão. O árbitro segue o jogo. Não foi falta. Levantou o Talico. Vai tentar jogar no contra-ataque a equipe do Bregafor, Fabio Paiaco. É. Joga numa linha de defesa mais embaixo a equipe do Bregafor. A gente fala mais recuada, né? Vai tentar roubar essa bola aí e sair no contra-ataque, né? Esmac, como eu te falei, vai ter que vir pro jogo. Vai ter que se expor mais um pouco. Manda um abraço pro Douglas de Melgaço. Um abraço aí, Douglas. Parabéns pela classificação à equipe da Fã Melgaço. E já o Espiga em jogo, Fabio Paiaco. É, o Espiga, né? Que foi o autor dos dois gols, né? Lá em Belém, pela equipe do Bregafor contra Esmac. Lembrando que o Bregafor perdeu pelo placar de 4x2 lá no ginásio do Nel, na nossa capital, Belém. Isso. Não tem vantagem de gols. Saldo de gols, né? No jogo de volta. E qualquer placar aí da equipe do Bregafor leva a equipe pra prorrogação. E na prorrogação, zera tudo. A mãe do Preto Gama ainda não apareceu aqui na nossa transmissão, Fabio Paiaco. Ela que todo jogo do seu filho, ela tá ligada. Não sei também se eu passei o comentário. São muitos comentários. Tem quase duas mil pessoas na live. Então, olha aí o Renatinho. Vai tentar a cobertura. A bola não foi como ele queria. Foi muito alta. E o Renato, ao longo da partida, já conseguiu fazer dois belos lançamentos aí com os pés. É isso aí. Josimar Oliveira. Fala, Jairo. Manda aquele abraço pro Josimar da Boticário. Minha esposa sua e meu filho Josué. Um abraço. Olha aí. Quase. A Esmac chega. É lá e cá, meus amigos. Não dá tempo nem de piscar. É emoção. É campeonato paraense de futsal. É aqui na VicTV. Fica tocando bola a equipe da Esmac. Voltou aqui no goleiro Beto. Não teve opção. É arriscado essa saída do Beto, Fabio Becker. A gente treinou muito, cara. Olha aí. Saiu o Beto. Se ele tocar, vai ficar sozinho com o goleiro. Espiga. Vai fazer espigar. Defendeu o goleiro Beto. É contra-ataque. Bateu direto. Carlos já entrou na equipe. Já o Carlos já enquadra aí pelo bregafora. Vira o jogo. Recebe aqui gigante. Vem bregafora. No contra-ataque. Recebe aqui o Talico. Peça fundamental que fez falta lá na cidade de Belém no primeiro jogo, Fabio Becker. Hoje ele voltou. E está fazendo uma belíssima partida. Deu o gol para o preto gama, né? Fazer o segundo. É o Talico que marca muito bem. Finaliza também, né, cara? É um dos destaques da equipe do bregafora. Também no campeonato. Escanteio lateral. Volta aqui. Espiga. Carlos. Vira o jogo. Recebe Carlos novamente. Espiga. Olha aí. O Vitinho enquadra aí já, cara. Olha. Primeiro nove, Vitinho, Fabio. É, o Vitinho. O Vitinho foi para o jogo. Está no jogo o Vitinho. Ele que estava contundindo, sentiu a lesão aí. Passou, acredito que mais de um mês, Fabio Becker, se recuperando para essa partida aí. E o Vitinho está de volta. Ele que é um dos Família Gama também, Fabio Faiar, cara. É ele, o Espiga, o Emerson, né? São todos parentes. Dá um time titular bemzinho aí. O Vitinho e o Emerson são irmãos, né? Isso. Tem o Preto Gama, Vitinho Gama e o Espiga Gama e o Carudo Gama. Dá um time e não dá, meu filho. Vai para cima a equipe do Brega Fó. Carlos. Vira o jogo. Recebe lá na frente. Toca aqui atrás. Fica tocando bola a equipe do Brega Fó cadenciando o jogo. Ganha tempo o Brega Fó, Fabio Paiarca. Errou o passe, voltou aqui atrás. Gosta de jogar em casa o Brega Fó. Olha ele aí de novo. Lembrando que o Espiga foi o artilheiro do Campeonato Brevense 2023, meus amigos. Para quem não sabe, o homem fez 14 gols neste ano. Olha a briga aí. Errou o Vitinho. Brigou. Driblou. Olha o gigante. Ficou no chão. O árbitro deu a falta. Falta perigosíssima para a equipe do Brega Fó. Já saiu o Vitinho. Vai voltar, acredito, o Preto Gama. Não, voltou o Bico. Só deu uma descansada o Bico, Fabio. É, mais uma falta aí para a equipe do Brega Fó, né? Acredito que seja aí a quarta falta já da equipe do Brega Fó. Ah, mas tem que manter a calma, né? O Brega Fó aí, mas o gigante aí fez grande jogada, né? O jogador estilo X1, gigante muito habilidoso. Tá, vai dar trabalho aí para a defesa do Brega Fó. É isso aí, Tatá. Tatá Cardoso, manda um abraço para o Gede, filho do jogador da Beck de Bagre. É tempo técnico, meus amigos. Olha, chegou mais um negocinho aqui, Fabio Paiaca. Produção, joga aqui a imagem. Bora ver aqui. Ticou, né? Ticou, meus irmãos. Olha aqui. Olha aqui, meus amigos. Tiquem! Lá do nosso amigo Hebron, do Tique, meus amigos. Vocês já comeram esse frango frito? É o frango no balde, meus irmãos. Quando acabar... Eu vou já sair dessa rede aqui. Bora aqui do meu lado, que é muito estresse. Eu estou deitado aqui nessa rede e depois eu vou para ali. Daqui a pouquinho no intervalo, meus amigos, esse frango no balde aqui do nosso amigo do lado, o Tique em Breves, meu amigo Hebron. Toda sexta-feira a gente tica aqui, né, Fabio? É, selado, sexta-feira, essa parceria do Tico. Um abraço aí, Hebron. Ligadinho na nossa live. Boa noite, rapaziada da Vicky. Mande um alô para a família Guimarães Cunha, aqui no Tapanã, em Belém, ligado no jogo. Torcida pelo Bregafó. Olha a galera de Belém na torcida pelo Bregafó. Um abraço aí, rapaziada, da nossa capital, assistindo o jogo. Wesley Gomes, bico é foda. Manda um alô, mano. Um marico das live. Um alô aí, marico das live. Onde é que está rolando a live hoje? Valdo Farias. Manda um alô para o Dúlio Macapato Pinambá. Um alô, Dúlio. Vamos, Esmaque. Vamos, Gigante. Nós te amamos. Sua família está na torcida. Olha aí, vai retomar a partida do árbitro, meus amigos. Boa noite, Jair. Estamos ligados no jogo. Eu e a minha esposa aqui, Curitiba. Olha o nosso amigo Bifola. Um abraço aí, Bifola. Vai autorizar. Pede o tempo aí o Elson para tentar armar ali uma jogada, né? Achar um gol aí para encostar no placar. Vai autorizar o árbitro. Já o Breno. E o Vandinho na cobrança. Saiu o Breno, deixou o Vandinho. Se movimenta. Tocou aqui no Gigante. Puxou para o meio e soltou. Boa, bomba em cima da marcação. Bico comemora. É jogo valendo quartas de finais, meus amigos. É valendo o sangue. Que jogo, Fabio Pé. Já se movimenta aqui o número 28, Negresco. Pela equipe da Esmaque. Gigante. Volta aqui com o goleiro. Como eu falei anteriormente, essa jogada da saída do goleiro Beto, Fabio, é arriscada por conta da velocidade da equipe do Brega Fó. Qualquer momento eles podem sair na frente. Olha aí. Se toma a bola, ele vai ficar sozinho com o goleiro Beto. É, o Beto é o desafogo também, né, cara? E como ele trabalha muito bem com os pés aí, acaba sendo uma opção de armar uma jogada na saída de bola para a equipe da Esmaque. Nilson Bala, Neroar, vai dar Brega Fó. Um abraço. Manda um salve para o Rone Guimarães do Comercial Guimarães de Belém. Um abraço, Rone. Vai ver o Beto de novo. Olha aí. Betão. Recebe o gigante. Beto novamente. Vira o jogo lá na esquerda. Tentou um cruzamento ali o Vandinho, Fabio Pé. É, na verdade, ele acabou até errando o passe, né, que essa bola, a tentativa era embaixo, né, ela subiu muito e o atleta normalmente que está no segundo pau, ele não espera essa bola em cima, ele espera embaixo. É isso aí, meus amigos. Vai sair jogando a equipe do Brega Fó, lançou para frente, estava na jogada ali, o Espiga não conseguiu o domínio lateral para a equipe da Esmaque, já saiu o Bilbox. Gigante. Ele para cima do Espiga, vira a bola lá na direita, se movimenta a equipe da Esmaque, que vai tentar fazer esse golzinho ainda no primeiro tempo para estar vivo na partida. Tentar não ir para a prorrogação. O Brega Fó está se virando como pode. Carlos. Gigante. Toca a bola, fica com a posse de bola da equipe da Esmaque. Tenta a infiltração ali. Tentou no Bilbox. Não, no... 28, Fabio Pai, que é o Negrisco. Não conseguiu. O Emerson Duarte. Não existe cruzamento no futsal, mas a gente enviou um aqui. É força de expressão, né? Na verdade, né? Eu acho que ele não quis fazer, mas aconteceu, Fabio Paiaca. Exatamente. Lançamento para frente. Não conseguiu o domínio. Esse aí, Fabio Paiaca. É o Maílson, o Maílson no jogo também, né? É o Maílson enquadra aí pela equipe do Brega Fó, né? É de volta. Vem gigante para cima da marcação do Maílson. O Maílson, olha nos olhos. Está aqui, dá para eu ver, Fabio Paiaca. Show de imagens é aqui na VicTV. Que jogão, meus amiguinhos. É oitava de final do Campeonato Paraense de Futsal. É aqui, diretamente, do Ginásio Ferdinando Costa e Silva, na cidade de Breves, no Marajó. Olha aí, Renato! Espalma para a lateral! Faz grande defesa. Fala para o time não abrir. É, realmente, não pode dar esse espaço todo para o Beto aí. Se ele vier, o Beto chuta muito forte aí. É uma opção aí para a equipe da Esmaque. Soltou a bomba gigante em cima da marcação. Vem contra-ataque agora da equipe do Brega Fó. Não tem muita pressa. Já fez seus dois golzinhos no primeiro tempo. Vai tentar segurar esse placar para acabar o primeiro. Espiga, pedalou, foi para cima. Espiga, rolou no Maílson. Maílson ficou no chão. Árbitro segue o jogo. Não marcou a falta. Vai para cima. O Bilbox na velocidade. Rolou no Vandinho. Vandinho olhou. Gigante. Pede para o goleiro sair. Vai tentar o goleiro linha. Vai para o tudo ou nada. Será nesse primeiro tempo ainda, Fábio Paiaca? É, vem usando muito o goleiro Beto aí, né? Esmaque vem tentando achar esse gol aí para diminuir o placar e entrar no jogo aí. Ficou no chão. Ali o bico. O árbitro marcou a falta. Manda um alô para a galera do Manto FC. Marcos Vinícius. Um alô aí, galera do Manto FC. Manda um alô para São Sebastião da Boa Vista. Lucas e Maria. Um alô, São Sebastião. É o legal do jogo aí, Jardim, que o jogo assim, ele está bem disputado, né? Sem violência. Pirata já no jogo aí. Pirata voltou. Errou o passe. Vem contra-ataque agora da equipe da Esmaque. É lá e cá, meus amigos. Não dá para piscar que perde o lance. Jogo bom, jogo bonito, jogo digno de clássico. É um como este. Esmaque com a bola. Gigante. Beto. Recebe Beto. Gigante novamente. Toca no Beto. Fica tocando bola. É posto de bola para a equipe da Esmaque. Tentou no meio. Dois na marcação. Vem contra-ataque agora da equipe do Brega Fó. Errou o chute, o Andinho. É linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Brega Fó. Vai, Renato. Já dá uma bronca da sua defesa, Fábio Paiaca. É, o Renato está ali, chamando a atenção da defesa, né? Todo momento, né? Com essa movimentação da Esmaque, né? E essa vinda aí do goleiro Beto aí. Também, em alguns momentos, na cara do gol. Manda um abraço para a minha esposa e da Paula. O Arley Wilson Coelho. Um abraço aí. Tempo técnico para a equipe do Brega Fó. Manda um alô para o Hospital Leves. O Nilson Bala. Um alô aí para a galera do Hospital Ligadinho na nossa live. Lord Espartano. Manda um alô para a galera do Facebook. Para o Giovanni Mix. Olha aí, Fábio Paiaca. Teu parceiro. É, o Bob Burnicost aí. Sempre ligado com a gente, né, cara? Um grande abraço. Um forte abraço. Manda um alô para o Jerry Mix em Curralhinho. Um alô aí, Jerry Mix. Manda um alô para o Farofa Taxista. Do Antu. Um alô aí, Farofa. Nauã. Manda um alô para o Nauãzinho Futsal. Jogador do Trovão Azul de Anajás. Quero mandar um abraço para a galera de Anajás. Para o meu primo, Banana. Alô, Banana. Está ligadinho aí. Banana, Sarney. Meus primos aí da cidade de Anajás estão ligadinhos na nossa live assistindo. Prestigiando esse grande clássico lá em Anajás. Um abraço, meus irmãos. É isso aí, Jerry. Então, a equipe do Brega Fogna que solicitou o tempo técnico, né? O Lúcio Garcia ali para tentar ali reorganizar a equipe do Brega Fogna que está sendo pressionada nesse momento do jogo pela Esmaque. E retoma a partida. Olha aí o Pirata. Tentou o toque no espiga. Não chegou. É poço de bola para a equipe da Esmaque. É o Pirata que faz essa função de pivô, né? Na equipe do Brega Fogna também. Se defende como pode. A equipe do Brega Fogna está dando certo essa defensiva, Fábio Paia. Olha aí o Bico. Boa contratação nessa defesa da equipe do Brega Fogna. É o Fábio Bico, né? Que é da cidade de Cametá, né? Está aí uma boa contratação da equipe do Brega Fogna. Veio aí para reforçar, para ajudar o Brega Fogna nessa fase aí do campeonato. Verdade. Ainda não vi a galera de Cametá aqui na nossa transmissão, Fábio Paia. Alô, Cametá! Deve estar ali só assistindo, que é. Vai para cima o Vandinho. Na marcação o Espiga. Vandinho no meio, não conseguiu o Bbox. Vem na velocidade agora a equipe do Brega Fogna. Se movimenta, Renato. Não tem com quem tocar. Resbalou ali. É lateral ainda para a equipe do Brega Fogna. Essa jogada é arriscada, né, cara? É um desafogo no goleiro, mas aí a Esmaque está em cima ali. Pode roubar uma bola e pode complicar na saída de bola o Brega Fogna. Compartilhe o link, meus amigos. Para quem ama, para quem gosta de futsal. Um jogaço como esse, uma sexta-feira não pode ficar em branco. Mande para o vizinho, para a titia, para o grupo do trabalho, o grupo da escola. Todos no WhatsApp aí, meus amigos. Fica ligadinho nesse jogaço que é aqui na VicTV. A TV do esporte paraense. É muito mais que TV. Olha o Vandinho, conseguiu passar, tocou atrás. Agora vê que outro ataque não tem com quem jogar. Tira de qualquer maneira ali a defesa da equipe do Brega Fogna. É lateral para a equipe da Esmaque. Está perdendo a partida por 2 a 0. Tenta fazer um golzinho ainda nesse primeiro tempo, Fábio Paiaca. É, já vem novamente aí, né? O goleiro Beto está sendo bastante usado aí nesse momento do jogo. E vem a Esmaque tentando diminuir o placar. Fica tocando o bolo gigante. Beto. Vandinho. Gigante novamente. Está fora do gol o goleiro Beto. Se errar, é meia bronca. Vai para a marcação. Já entrou o Macello. Bico. Volta aqui atrás no gigante. Vira o jogo lá no Vandinho. Vandinho olhou. Tem a jogadinha dele básica pelo meio. Tocou. Errou. Passe. É lateral para a equipe da Esmaque ainda, Fábio Paiaca. Não se desespera. O Vandinho tentou achar o Breno ali no meio da quadra, na frente da área, né? Mas houve a interceptação ali por parte da defesa do Brega Fofa. É, trabalha muito bem a bola, Esmaque. Eles treinam muito essas jogadas aí. Léo Mocajuba. Vira o jogo. Vandinho. Recebe. Vai para cima da marcação do Pirata. Beto. Boa estratégia do Brega Fofa para rodar bem o time. É legal, né, cara? Você usar as peças que você tem, né? Para poder descansar também, né? E é esquema de jogo, às vezes, né? Você coloca uma quadra para se defender e outra quadra para atacar. É isso aí, olha. Chute do Vandinho. Foi muito longe. E o Vandinho que marcou dois gols, né, cara? No jogo de ida lá em Belém, né? Fez dois belos gols. Simone Silva. Manda um alô para o Varadodo Cunha. Olha o teu setor, Fábio Pai. É fronteira lá, na vizinhança. É isso aí. Ele é o Toulza. Fala Jair, meu amigo. Fábio Paiaca. Forte abraço. Ligado aqui em Altamira. Vai dar Brega Fofa. Olha aí. Já vem contra-ataque da equipe da Antimax. Vandinho. Vira o jogo. Não conseguiu o domínio. Ficou com ela o Macello. Na velocidade, tentou passar no meio de dois. Não conseguiu a lateral para a equipe do Brega Fofa ainda, meus amigos. A torcida compareceu. A torcida está formando o caldeirão do Ferdinando, Fábio Paiaca. É público bom, né? No ginásio Ferdinando aí para prestigiar a equipe do Brega Fofa, a equipe de casa. Muito legal a gente ver a torcida presente aí dando essa força, dando esse apoio para a equipe. O Macello brigou ali. Tira o Breno Felipe. Fica com ela. Recebe aqui o Murilo. Vira o jogo aqui no Léo Mocajuba. Mocajuba no Murilo. Murilo que entrou titular, saiu voltando agora para a equipe. Léo. Léo Mocajuba. Breves tem o Léo maluco. Mocajuba tem o Léo Mocajuba, Fábio Paiaca. Soltou a bomba. Olha ele aí. Talico. Dominou. Levanta a cabeça. Experiência. O Talico tem, Fábio. É, o Talico ainda é sub-20, né, cara? Assim, mas já tem rodagem. Já o atleta esquerdo, canhotinho habilidoso aí, né? Joga bem. Marca bem. Para quem não conhece, pensa que ele já tem um negócio de 30. Olha aí. Não forçou a jogada o Talico, né? Optou em jogar a bola. E acaba o primeiro tempo, meus amigos. Dois para o Brega Fó. Zero para a Esmaque. É oitavas de finais do campeonato paraense. Diretamente da cidade de Breves, ginásio Ferdinando Costa e Silva. Brega Fó está levando a partida para prorrogação, meu amigo, Fábio Paiaca. É isso aí, Jair. Jogo bom, né, cara? Com dois momentos distintos dentro da partida, né? No primeiro momento, né? A equipe do Brega Fó foi para cima da equipe da Esmaque, até porque precisava do placar e do resultado, né? Conseguiu achar seus dois gols. Com esses dois gols aí, né? Acabou dando uma recuada a mais. A equipe da Esmaque veio para cima e está pressionando a equipe do Brega Fó, que joga no contra-ataque agora. Até a torcida do Castanheira está aí torcendo, Fábio Paiaca, viu? E a galera toda presente aí, né, cara? Prestigiando esse grande jogo. A Esmaque que vem pela primeira vez em breve, ainda não tinha vindo jogar aqui. Prazer, Esmaque. VickNet é muito mais que internet. Novos planos para você. Assine já, meus amigos. 50 megas com preço de 10 megas, 100 megas com preço de 50, 200 megas com preço de 100. Assine já, meus amigos. Entre em contato no zap aí ou no site. Duduzinho, manda um alô para o rei do Mutuacá, Dududu. Um abraço aí, rei do Mutuacá. Pessoal, vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí, que tem muita emoção. Já, já nós voltamos. Um minutinho. Você quer uma internet rápida, confiável e com muita diversão? Então vem pra VickNet Telecom. A internet de fibra ótica mais rápida e com tudo que você precisa pra você e a sua família. Conheça os nossos novos planos. Plano de 50 megas pelo preço de 10 megas, apenas R$ 129,90. Mais acesso ao app VickPlay com canais de TV. Plano de 100 megas pelo preço de 20 megas, apenas R$ 149,90. E o plano de 200 megas pelo preço de 30 megas, apenas por R$ 199,90. Mais o VickPlay total e o Wi-Fi na casa toda. E ainda tem mais, com o app VickPlay você tem muita diversão pra toda a família. Com canais, filmes e séries e muito mais. Além da VickTV e com o melhor do esporte regional. Para saber sobre os nossos planos corporativos, com velocidade de até 500 megas, entre em contato pelo nosso WhatsApp 9109-7811. 9109-7811. Ou visite a VickNet. Atravessa Castilho, França, 573, Centro de Breves. VickNet Telecom é mais que internet. Dia 9 de dezembro, no ginásio de esportes, Ferdinando Costa e Silva. Tem ultra breves Night Fight. Edição 10 versus NEC MMA. Esse evento promete muitas emoções. Topete versus Felipe Barca Arena. Mamute versus Gabriel Tavares. Márcio Black versus Bebezão. Thiago Dogueira versus Wallace Sá. Marcele Luizzi versus Emily Modesto. Felipe Mateira versus Espeto. Miguel Stryker versus Wallace Jé. Lico Lico versus Ramon Almeida. E a luta principal. Nildo Cachau versus Topete Dourado. Sábado, dia 9 de dezembro. Ultra Breves Night Fight 10. Troque um quilo de alimento não perecível por um ingresso de arquibancada. Tchau. 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 Estamos de volta, meus amigos. Olha aí o ginásio Ferdinando Costa e Silva. Lotado, meus amigos, para essa grande partida. Imagine, Fábio Paiaca, uma final de campeonato paraense nesse ginásio. Você está doido, meus irmãos. É muita emoção. Jairo, na verdade, já teve, cara. Já teve, né? Se eu não me engano, foi 2017, né? Breves Pro Labore contra Tubarão de Vitória do Xingu. O jogo de ida em breves, eu lembro que a galera cantou o hino nacional a capela, cara. A capela, tiraram o instrumental, entendeu? É muito lindo. A equipe de breves meteu 3x0 com o Jé de gol, fazendo dois gols. E a equipe do Tubarão conseguiu reduzir esse placar para 3x2. E foi o que fez a diferença no jogo de volta, que lá em Altamira, né? A equipe de breves saiu na frente. E a equipe do Tubarão veio, conseguiu fazer cinco gols e venceu, né? Pela diferença de gols. E levou o título, né? E aí o breves Pro Labore acabou ficando com o vice-campeonato. Mas casa cheia, essas imagens estão no YouTube. Fábio Paiaca, essa pergunta é pra ti. Paiaca, a maior rivalidade do futsal do Marajó é breves e Boa Vista? Não, não. Acredito que não seja, não seja. É assim, a cidade de São Sebastião da Boa Vista, né? Já teve duas equipes disputando o campeonato paraense. Teve o Fluminense, que já foi vice-campeão paraense. E teve também o Real Madrid, né? O Real, que já foi até Real Pro Labore, também já fez uma parceria. Duas equipes disputando o campeonato paraense. Eu acho que nem tem rivalidade mais, né, cara? Tem grandes jogos aí. Atualmente eu vejo breves e melgaço aí, né? Como, assim... Não digo nem rivalidade, né? Tá certo. Tô gostando do bregafó, como um bom brevense sou o bregafó. Forte abraço, meus amigos. Manda um alô pra mim aqui em Altamira. Lembra do Kim? Lembro, Kim. Um abraço, Kim. Kim Custódio. A gente foi embora daqui de breve já faz uns anos. Gente boa, gente boa. Ei, quando a gente foi jogá-la em Altamira, Jairo, o Kim foi lá com a gente, lá, né? Teve com a gente, deu todo o apoio lá para a galera de breves que estava em Altamira. Aí a gente sempre se fala aí pelas redes sociais, né? Aí, olha, a rivalidade é Oeiras e Curralinho, maior rivalidade do Marajó, Rogério Telles. Mas, é, para aí pode ser. Eu sei que breves não tem rivalidade com ninguém, né, cara? Tá, tá, Cardoso. Fala, Jairo. Manda um alô pro Didizinho Cardoso. Olha a galera do motosserro, meu irmão. Ali na torcida do bregafó. É, minha cara, eu lembro dessa motosserra aí da final do campeonato brevense, né? A galera deu um show. A torcida deu um show com essa motosserra. Mas não tá com o Sabre, não, né, galera? É só o barulho, é só o motor mesmo aí, só para animar a torcida lá perto da xaranga. Olha, Boa Vista é o único município do Marajó campeão paraense, procede, Fábio Baiaque? É, tem um título, tem um título, se eu não me engano, é de interclubes aí, a equipe de Boa Vista. Eu não lembro ao certo desse paraense aqui que a gente está transmitindo, se Boa Vista levou, entendeu? Eu não tenho essa informação. Ednei, um alô para o Valentim Nascimento em Anajás. Um alô aí, Valentim Nascimento. Marcos Vinícius, manda um alô para o goleador Felipe Dog e Caras. Um alô aí, Felipe. Manda um abraço para o Marcelo de Melgaço. Um alô para a galera de Melgaço aí, parabéns pela classificação. Quem Melgaço pega na próxima rodada, Fábio? Olha, Melgaço vai pegar a equipe lá do Polo Nordeste, da região de Bragança ali, né? Ou vai pegar o Bragantino ou a equipe de Augusto Correia. Assim como nesse confronto aqui entre Bregafó e Esmaque, também vai pegar aqui de Lapação 2. Então daqui também se confronta com o pessoal do Polo do Nordeste. Daqui a pouco está saindo o resultado lá. Olha essa informação aqui, papai. Manda um abraço para Anajás, terra do jovem goleiro Zizal, que está aí na reserva da Esmaque. É, o Zizal realmente está na equipe da Esmaque. Eu não sabia que ele era de Anajás, cara. Legal, mais um conterrâneo Marajuara por aí, né? Bom saber, boa informação. Olha, está aí ele, o goleiro Fabio Peca. A Najaense aí, o Zizal. E jovem, aparentemente, né? Um abraço para Anajás. Vai autorizar o árbitro, vai começar o segundo tempo, meus amigos. É emoção. É valendo classificação para as quartas de finais. Já autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Já vem o Bico para frente ali, soltou a bomba. A bola saiu, é lateral para a equipe do Bregafó. Vai Talico para a cobrança. Dois para o Bregafó. Zero para Esmaque. Recebe Talico. Preto já voltou. Lançou na frente. Talico. Ele com o goleiro vai soltar a bomba para fora. Teve a chance de fazer o terceiro Bregafó. Talico. Que falta fez o Talico no primeiro jogo, Fábio Paiaca? É, lembrei muito do Talico no jogo de ida. Cara, é um cara que marca, chuta bastante, né? Dá movimentação para a equipe do Bregafó. Marcou a falta. Falta perigosíssima para a equipe da Esmaque. Foi puxado ali o Breno Felipe. O árbitro em cima do lance. Marcou. Falou. Puxou. Dá para ler ali. Fazer uma leitura labial do árbitro, Fábio. É isso aí, Jair. Só informando a galera que está ligado com a gente na nossa transmissão que o Bregafó vai vencendo por 2 a 0. E com a vitória do Bregafó a gente vai ter prorrogação. Tá? Daniel, manda um alô para o Cláudio Ottoni. Um alô aí, Cláudio. Cláudio é meu primo. Lá do Espaço Play. Um abraço, Cláudio. Tatá Cardoso. Paiaca, manda um alô para a galera do ABEC aqui de Bagre. É um abraço aí para a galera do ABEC de Bagre. Olha aí, vai para a cobrança o Vandinho. Falta perigosíssima. Autorizou. Vai Esmaque para a cobrança. Rolou. Jogadinha ensaiada. Soltou a bomba no meio do caminho de Riviô. Fábio Bico foi fundamental no carrinho, Fábio Paiaca. Muito bem postada a defesa do Bregafó. Muito atenta aí nas jogadas da Esmaque. Bola para trás. Vandinho. Na marcação dele ali o Carudo. Voltou aqui atrás com o goleiro. Está se arriscando o goleiro. Soltou a bomba. Em cima da marcação é lateral ainda para a equipe da Esmaque. Olha quem apareceu. Dona Valda. Oi, boa noite. Manda um abraço para o Preto Gama. Valda Santos de Macapá. Mãe do nosso atleta Preto Gama. Aí que fez dois gols. Os dois gols até agora foi do Preto, Dona Valda. Brilhando de novo o Preto Gama. É isso aí, mano. Vem a Esmaque. Vai tocar no meio. Tem que o goleiro bateu para fora. Fecha Renato Paradão. A bola não pegou nele. Foi linha. Tiro de meta. Tentou o lançamento. Tentou o domínio. Helicão Carudo com o goleiro. Antecipou o Vandinho. Tirou. É lateral para a equipe do Bregafó ainda. Que jogada belíssima, Fábio Pé. Que visão do Renato. Boa jogada. O Renato tem achado muito a galera lá na frente com os pés. Tem usado bastante esse recurso dele. Renato novamente. Lançamento. Ficou com ela o goleiro Beto. Não deu chance ali. Pô, azar. Vai sair jogando a equipe da Esmaque. Léo Mocajuba. Para cima. Vira o jogo. Lucas. Errou. Passa. Lateral para a equipe do Bregafó. Vai para cima. Ô, Bregafó. E, Jairo, o goleiro Beto, ele era goleiro do Tubarão nessa final que a gente falou ainda há pouco. Foi campeão pelo Tubarão. E jogou também aqui, né? Nessa quadra. Jogou. Eu lembro que o ano passado ele veio pela equipe da Matonense. Não lembra, Fábio? Tava na Matonense ano passado, Beto. Olha aí. Já jogou pelo Estevam também aqui em breve. Manda um salve para o Kaique. Lá de Belém. Do Marizal. Obadi Barbalho. Um salve, Kaique. Olha aí. Lá vem a Esmaque. Vai ficar sozinho com o goleiro. Puxou para o meio. A marcação consegue. Se recompor. Bregafó está bem prostrado. Enquadra. Não dá chance para a equipe da Esmaque chegar no goleiro. Renato Paredão. Fábio Paiaca. É. Bregafó recuou, né? Joga embaixo. Sua linha de defesa. Tá. Jogando com o placar debaixo do braço, né? Com o resultado debaixo do braço. Sabe que precisa vencer. Nem que seja por um gol de diferença para levar para a prorrogação. Aí está tudo zero. Ademar Costa. Manda um abraço para Melgaço. Um abraço, Melgaço. Fica tocando bola a equipe da Esmaque. Recebe. Pisa na bola. Se movimenta bastante aqui o Breno. Na marcação dele, o Talico. A bola saiu lateral para a equipe da Esmaque. Não tem pressa. A equipe do Bregafó. Porém, a Esmaque Tempo está perdendo a partida por 2 a 0. E é difícil. Um placar difícil de reverter. Mas tudo pode acontecer. É campeonato paraense de futsal, meus amigos. É aqui na Vic TV. É muito mais que TV. É, a bola escapou ali, né? Do pé do atleta. Tentou uma jogada ali o Atlético da Esmaque. A bola acabou. Espirrou o taco, gente. É isso aí. Manda um abraço para o Marcelo de Melgaço. Já mandei, Marcelo. Galera de Melgaço aflita. Será que vai dar mais um confronto aí? Bregafó e Melgaço, Fabio Pá, que é nesse campeonato? Preto. Olha, as duas equipes só... Garudo. Conseguiu passar bem. Tocou no preto. Não dominou. De Carudo para preto. A bola saiu muito forte. Se ele domina, ficaria de cara com gol, Fabio Paiacão. É, grande lance. É, grande jogada do Bregafó. Voltando, né? As duas equipes só se enfrentam se for numa possível final, Jair. Tá aí, meus amigos. Já pensou uma final, Marajoara? O Pará... Olha ele. Brigou. Vai fazer pra fora, Carudo. Não pode desperdiçar uma chance como essa. Bobiou a defesa da equipe da Esmaque Carudo. Bateu a carteira dele. Bateu pra fora. No replay, você só vê aqui na VIC TV. A TV do esporte para esse, meus amigos. Não esqueça de compartilhar o nosso link. De comentar, de se inscrever. Você que tá na nossa live e ainda não se inscreveu, se inscreva aí pra gente continuar fazendo esse belíssimo trabalho que é a transmissão do esporte para esse. Amanhã tem MMA aqui na VIC TV. Vai ter muita porrada, muito soco, Fabio Paiacão. E rola uns pontapés também, não rola? Cozinha gargão. Tudo pode. Não é valer tudo, mano. Não pode golpe baixo. Beto. Recebe, olhou. Lá na esquerda. Fica tocando bola como pode. A equipe da Esmaque, bem treinada a equipe da Esmaque, Fabio. Sabe o que faz com a bola. Sim, sim. A equipe da Esmaque é bem treinada aí. Tem um bom coletivo, né? E o professor Elcio aí, com toda a sua experiência aí, sabe trabalhar. E junto com o Elcio tem o professor Sadala também, né? Que é um grande técnico de futsal no Pará. Olha o Vitinho. Na velocidade, o Vitinho ali com o goleiro. Se toca, vai ser gol. Saiu o goleiro. Beto, para a grande defesa. É lateral para o Brega Fó. Eu estou falando, Fabio Paiacão. É arriscado o contra-ataque. O Brega Fó gosta do jogo. É o fator casa valendo neste momento, meus amigos. Bico. É, o Brega Fó tem um time bastante leve, né? Que se movimenta muito, né? Procura os espaços, né? Tem encontrado esses espaços, flutuado em quadra aí. Dando trabalho aí para a equipe da Esmaque. Talico brigou. Está em jogo. Está valendo. Carregou, Talico! Soltou a bomba de esquerda para fora. Sentiu, Talico está no chão. Está parado a partida. Olha aí, Fabio Paiacão. Esse comentário aqui, cadê? Sumiu o comentário. Manda um abraço para o meu pai, professor Ademilton Costa, mais conhecido como Mário Curica 2.0. Não deve contar uma mentira, né? Cadê, rapaz, o comentário? Sumiu. É muito comentário, meus amigos. Tem 1.500 pessoas online na nossa transmissão. Compartilhe o link. Manda um abraço aí para o seu familiar, para o seu amigo, para a sua namorada, para a sua esposa, que a gente vai estar aqui tentando responder todo mundo. Todo mundo. Juan Nogueira, já fui campeão sub-17 com o Espiga aqui em Boa Vista ano passado. Olha aí, o Espiga já fazendo história sub-17, Fabio. O Espiga roda tudo por aí, desde a sua base, que ele ainda é da base também, né? Sub-20, né? Tem idade ainda, né? Para a base. Recentemente ele disputou a Taça Brasil pela equipe do Pulga de Santarém, né? Que foi lá em Sorriso, no Mato Grosso. Olha, o goleiro Beto vai disputar a final do campeonato com o Rallinho. Amanhã. Amanhã, ele e o Gigante vão estar lá, pela equipe do Maki. Informações da galera de Corralinho aí. Maki e Sucata amanhã, grande final aí. Se a gente não tivesse já compromisso com esse UFC, a gente ia para lá, mano. É verdade. Ela já engatilhando já. Pode ter esporte. A VicTV está lá. Lembrando que transmitimos o jogo lá em Belém. E estamos transmitindo o jogo de volta aqui na Cidade Breves. Olha, o Vitinho perdeu a bola. Soltou a bomba! Perigosíssima equipe da Smak. Breno Felipe desviou. É escanteio para a Smak. Que jogo, meus amigos. É a oitava de final do campeonato paraense. Fábio Paiaca. Grande jogo. Grande jogo aí. Com duas grandes equipes aí. A galera que foi ao ginásio aí está presenciando um grande espetáculo. Olha aí. Vem a equipe da Smak. Lançou para fora. Saiu a bola. Manda um salve para o meu amigo Rian. Levou mais de... Jairo, tem a final amanhã da Copa da Amizade. Porto e Benfica no Idevaldão. Olha aí. Campeonato do Idevaldão, Fábio Paiaca. São várias competições, né? Beto. Jogou ali na esquerda. Fica tocando bola a equipe da Smak. Vai tentar sair de qualquer jeito. Fazer esse golzinho. Para tentar um empate ainda. Gigante. Beto. É arriscado. Se o goleiro sair muito. A equipe do Bregafó tomar essa bola, Fábio Paiaca. Vai sair muito rápido. Já está na marcação o Bregafó. Vitinho. Gigante. Recebe a bola o Breno. Gigante novamente. Experiente gigante, Fábio Paiaca. É experiente habilidoso, né? O gigante. Mas a marcação do Bregafó está bem postada. Ali é quadrante, né? Não está conseguindo furar a linha de defesa da equipe do Bregafó a Smak. Beto. Errou o passe. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Perdeu. Não saiu. Como ele queria o chute. Estou falando que essa jogada é arriscada da Smak, Fábio? É. A jogada com o goleiro Lini, ela sempre é arriscada. É uma faca de dois gumes aí. Em momentos vai dar certo. Mas em outros aí vão perder a bola e correr o risco de levar o gol. É emoção até o final. É aqui na VicTV, a TV do Esporte Paraense. Fique ligado, meus amigos. Não pisque. Não feche os olhos que você pode perder algum lance importantíssimo. Vem a Smak aqui na posse de bola. Vai tentar o golzinho para tentar o empate ainda nesse segundo tempo. Para não levar para a prorrogação. Lembrando que a vantagem do empate é da Smak, Fábio. Isso. A Smak ganhou o jogo de ida, né? Por 4x2. Joga pelo empate hoje. Beto. Se movimenta. Pede para passar o time. Beto lançou lá no fundão. Não conseguiu. O domínio. É posse de bola para a equipe do Brega Fota. Tem pressa. Mesmo ganhando o jogo, tem pressa. Lançamento do Renato para frente. Brigou ali o Vitinho. O árbitro parou. Jogada perigosíssima. Vai sobrar cartão, Fábio. É, o Vitinho e o Vandinho ali na disputa de bola. Vamos ver no replay aí. Acabaram se colidindo, né? Aí caíram os dois, né? Vai sobrar cartão. Vamos ver. Se tiram, né? Alône. Manda um alô para o avô Pitaíca. Um alô aí, Pitaíca. Eu acredito que não seja para cartão, não, Jair. Essa jogada aí. Vai sair um gol do Bill Box. Manda um alô para nós no bairro do aeroporto. Estamos todos ligados na VicTV. Fernanda Carvalho. Um abraço aí para a galera do aeroporto. Já voltando de lesão o Vitinho. Não pode se machucar. Jackson Ferreira. Jair, manda um alô para a família Sarge que está assistindo e jantando. E mais Nero A e Nero B. Nero B. Nero B, meu amigo Fábio. Paiaca. Olha aí a torcida. Cadê? 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 Nã, 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 nã. Olha aí, Pai, velho. Que a torcida que é o Motocerra. Muito show. Muito show essa imagem aí da torcida da galera. Está vendo a galera que assistiu a transmissão lá no ginásio do Neo? Quando eu falei que aqui era um caldeirão? Isso é só um aperitivo, meus amigos. Bico. Renato Paredão. Pede para o time passar. Se movimenta. Lançou por sobre. Passou. Olha ele. Carudo ficou no chão. O árbitro segue o jogo. Não foi falta. Na velocidade, Bico. Lançou na frente. Vandinho. Para o meio. Vai ficar de cara com o Renato. Puxou para o meio. Vai fazer. Renato. Grande defesa. Fecha o gol do Brega Fó. Incrível. Renato Paredão, Fábio Paiaca. É, mas é uma grande defesa aí do Renato. De um lado tem o Beto. De outro lado tem o Renato Paredão aí. O Renato que já está nos seus 40 anos de idade. Nem parece, né, Jair? Como uma criança. Como um jovem sub-20, o Renato Paredão. Mostrando que tem muita lênia para queimar, Fábio Paiaca. Tem sim, Renato. Com toda a sua experiência aí, né, cara? Ainda tem muito vigor. Se cuida, né, cara? Se dedica aí para estar aí atuando e fazendo aí grandes partidas. Esmaque. Lá vem ele com o goleiro de novo. Renato Paredão! É escanteio para Esmaque. É pressão, meus amigos. Júnior Bilbox. Ele que é carioca, Fábio Paiaca. Léo. Voltou aqui atrás no goleiro Beto. Beto vira o jogo lá na esquerda. Tem espaço. A equipe se joga ali o Maílson, Fábio Paiaca. É lateral para a equipe da Esmaque. Vai para cima. Tentou o Jim. Como puxou. E a marcação do Brega Fó está impecável, Fábio Paiaca. Não deixa passar nada. Ah, bem fechadinha lá. Bem postada a defesa do Brega Fó. Dando trabalho aí para Esmaque. Pirata na marcação. Vem Beto. Beto olhou. Toca a bola aqui na esquerda. Recebe de novo. Vai para o tudo ou nada. A equipe da Esmaque. Tem um goleiro fora do gol, Fábio Paiaca. É arriscadíssima essa jogada da equipe da Esmaque. É quem perde de dois, perde de três, né, cara. De qualquer forma, se perder de dois, de três, vai para a prorrogação. E arrisca a Esmaque aí, né, tentar diminuir e empatar o jogo. Beto! Gol! Matou o goleiro Renato. Soltou a bomba, Beto. A bola desviou no meio do caminho. Não deu chance para o Renato Paredão. Dois para o Brega Fó. Um para a Esmaque. Emoção, meus amigos, até o final. É, não sei para quem, de fato, o árbitro vai dar, né, que a bola desviou ali o número 20 no Murilo, né, mas até então a gente vai dar para o Beto esse gol aí, né, pela insistência, pela persistência. Olha ele aí. Pirata com o goleiro. Betão saiu. Se redimiu em dois tempos. Fica com ela, goleiro Beto. Excelente. Goleiro Beto da equipe da Esmaque. É, vai ficando perigoso. Ficou perigoso o jogo. Agora o placar, Jair, porque um gol da Esmaque e um empate dá a classificação para a equipe da Esmaque. Precisa vir para o jogo a equipe do Brega Fó. Vem a equipe da Esmaque para cima. Errou o passe. Pintou o nervosismo na equipe da Esmaque, Fabio Peck? Pediu calma o Breno Felipe. É, eu acho que é ansiedade, às vezes, né, por conta do resultado, né, querer empatar o jogo logo e definir, né. Bico. Renato Paredão. Vai sair jogando o Renato. Ele que não costuma sair muito da área, ele lança dali mesmo. Lançou para frente. Bola de viô no meio. Vandinho dominou. Tem espaço. Vai pensar para fazer o que ele quer. Vira o jogo. No meio. Na marcação. Puxou para o meio. Conseguiu passar. Vai ficar sozinho. Bateu. Tira o Renato Paredão. Faz grande defesa e comemora muito. Salvando a pátria, Renato, novamente, meus amigos. É, Jair, é um momento aí do Brega Fall rever, né, aí, a sua postura no jogo, porque está sendo aí um jogo de ataque contra a defesa agora. Jogo muito perigoso nesse momento. Ademar Costa, não estou te falando. As máquinas da virada. Será que rola a virada da equipe da Esmaque? Bola para o fundo. É, tiro de meta para a equipe do Brega Fall. Vai Renato sair jogando. Não tem pressa. Tempo técnico. Richard Sonsouza manda um abraço para o Zeca, do final da avenida. Um abraço, Zeca. Alônia, Léo Maluco, vai vir para esse jogo paranaense, né? Não entendi. Meu amigo Jair, quem é o artilheiro do campeonato? Sabe dizer, Fabio Pé? É, a gente não tem essa informação, porque são diversos polos, né, e a gente não sabe como foi a questão do desempenho dos atletas em cada polo, né? Jane Costa vai ter virada da Esmaque. Ainda não temos a informação, Osvaldo, de quem é o artilheiro. Com esse placar, a Esmaque não passa. Vai para a prorrogação, Matheus Melo. É o empate e a Esmaque leva a vaga já no tempo normal, né? Vitória e o empate. O Brega Fala precisa vencer o jogo para forçar a prorrogação. Tá aí, informações do meu amigo Fabio Paiaca. Manda um alô para o Thiago, filho do Zeca. Já mandei. Vamos aqui, meus amigos. É muitas mensagens. Desculpa eu não responder a todos. Mas fique ligadinho. Compartilhe a nossa live aí. Nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, que está assistindo aí. Dê essa força para a gente aí continuar fazendo esse belíssimo trabalho, que é transmissões do esporte paraense, meus amigos. Manda um abraço para o prefeito Tica, Valdeci Ribeiro. Um abraço aí para o prefeito Tica. Na prorrogação, o placar zera, Fábio Paiaca. Zera, zera. Zera aí na prorrogação. O empate não é de ninguém, né? Vai para a pênalti se for empate. Edilson Raiol, um abraço para Maracanã, no Pará. Olha aí, voltou. Retoma a partir do árbitro. Já vem a equipe do Bregafó. Sentiu esse gol aí. Não queria ter tomado esse gol neste momento. Vai tentar fazer o terceiro Bregafó, Fábio. O Bregafó tem que sair mais para o jogo, né? Não pode ficar só se defendendo também, né? Jogou bem aí o primeiro tempo, boa parte, né? Foi aí que conseguiu achar os dois gols. O Bregafó tem time para isso. É isso aí. Espiga. Volta aqui no goleiro Renatinho. Renato Paredão. Se movimenta a equipe do Bregafó. Vai tentar sair jogando. Lançamento por sobre. Bola não chegou onde ele queria. Vai para a marcação ali o Carudo. É lateral para a equipe do Bregafó. Não marca falta. Vem com ela o Talico. Fábio Bico. No meio. Carudo. Espiga. Olhou. Lá na linha de fundo, Fábio Bico. A bola não saiu. Está em jogo. Olha ele aí. Saiu. O árbitro marcou. Olha essa informação, Fábio Bica. A Thalita. Bill Box não é carioca. Ele é paraense. É irmã dele que mora no Rio de Janeiro. E agora os pais estão lá. Ah, tá. Que boa informação. Legal. Obrigado. Ele é paraense, o Bill Box. É o 88. Júnior Bill Box da equipe da SMAC. Eu conheci o Bill Box, eu não fui de sal, no campeonato de Braguinha, essa semana da Pátria. Foi quando eu ouvi falar dele. Um bom jogador, cara. Paulo Herley. Manda um abraço para o meu amigo Penamix aí de breves. Espero ele aqui em Curralinho amanhã para a grande final. Go Maxi. Hashtag Go Maxi. Maci, né, Fábio? É a equipe do Maci que está na final. É isso aí. Olha aí. Está sentindo aí o Fábio. O Bico pediu ali um tempinho rapidinho e vai ser substituído o Bico. Grande jogador. Já entrou outro à altura, que é o Preto Gama, Fábio. É, o Preto que é o autor dos dois gols, né, da equipe do Braga Fó. Fez aí um grande primeiro tempo também. Olha aí, o jogo já esquenta. Cartão amarelo para o Preto, cartão amarelo para o Vandinho. Dois jogadores fundamentais das duas equipes pegam o cartão amarelo. Ficou barato, Fábio. É, o pessoal não pode pegar neura agora, pegar pilha no jogo, né, que ainda tem muito jogo pela frente aí para as duas equipes, né. Qualquer um que for expulso aí vai acabar prejudicando muito a sua equipe. Primata, tem que respeitar o Beto. Simplesmente o melhor goleiro de futsal paraense. Autor do gol da equipe da Esmarque, o Beto. Goleiro. O Beto é multicampeão, né, cara, pelas equipes por onde passa. Ele que fechou o gol no primeiro jogo lá, Fábio, aqui em Belém. Fechou, muito bem. Lana Rayane, logo, logo a PA está de volta. Não sei o que é PA. Para mim é a estrada aqui. Eu penso que é pressão, né. Acho que é. Olha aí, Renatinho! Fica com ela em dois tempos. Na velocidade a equipe do Bregafó. Recebe espiga. Lançou na frente, tentou o drible ali. O Talico não conseguiu lateral para a equipe do Bregafó. Vai para a cobrança ali, o Talico. Se movimenta o Bregafó. Preto Gama. Renato já abre para receber. Já vai sair um lançamento daí. Renatinho, para frente. Para o Preto. Bola no meio. Tem espaço, virou o jogo lá na direita. Olha ele aí, Talico tentou o lançamento. Ia ficar sozinho o Preto Gama para fazer seu restrito, Fábio Paiocca. Estava fechada já a marcação da Esmarca. Mesmo que ele quisesse tocar de primeira, poderia não passar essa bola. Teve que dominar. Já está a família Gama praticamente aí no time titular. Carudo, Preto e Espiga. Preto, Espiga. Bola não saiu. Ah, a bola saiu. O Atroviu marcou. Lateral para a equipe da Esmarca. Esse placar vai para a prorrogação, Fábio Paiocca. O empate é da Esmarca. É, o Esmarca vem aí brigando aí, querendo esse empate a todo custo. E o Bregafó vai tentando manter essa vantagem aí para levar o jogo para a prorrogação. Olha aí o Vandinho para cima. Protege muito bem o Bilbox. Opa! Vamos ver que o árbitro marcou. Não marcou nada. Está valendo. Bola para frente. Agora ele marcou. Cartão amarelo para o Vitinho lá no banco de reserva, Fábio Pai. É, o Bilbox que é pivô aí de origem, né, cara? Protege muito bem aí. O cara dura e difícil de tomar bola. Eita. É, o árbitro não está economizando agora em cartões nesse momento da partida, Jair. Manda um oi para os amigos da arbitragem da partida. Sou de Belém. Um alô aí para a equipe da arbitragem. Olha aí. Estão ligadinho na nossa live. Está feio fuspa, né? Está todo o Pará ligado aqui. Inclusive as equipes que já estão classificadas, né? As outras equipes que estavam no Paraense, também a galera está assistindo. É isso aí, meus amigos. Oitavas de finais do Campeonato Paraense de Futsal é aqui na VicTV. A TV do Esporte Paraense. Se inscreva. Compartilhe o nosso link. Vamos lá, meus amigos. Você que está assistindo, que você está na TV ou estiver no celular, entra rapidinho. Não custa nada se inscrever. Aperta aí. Inscreva-se. E já fica ligadinho nas nossas próximas prorrogações. Desculpa, transmissões. Olha aí, Fábio Paiaca. Perigosa, perigosa. Chegou. Fiquei nervoso agora com essa bola passando, riscando a trave. É, só olhou o Renato, né? Olha ele de novo. Soltou a bomba em cima da marcação. Preto, Gama. Gama intercepta no meio de caminho. É lateral para a equipe das Máquias ainda, que tem pressa. Vai tentar o empate. É, o Beto vai ser usado agora a todo momento, a todo instante. É ele que faz essa função de goleiro linha muito bem. A Esmaque dificilmente vai usar um atleta de linha como goleiro linha mesmo. Faltando menos de cinco minutos para o fim do jogo, da partida do segundo tempo, né? Lembrando que se acabar assim, o jogo vai para a prorrogação. Se for empate, a Esmaque classifica para as quartas. O bregafor não quer deixar. O bregafor quer ir para a prorrogação e tentar a classificação. O bregafor segura ali, faz a defesa de meia quadra. Agora veio, olha, trocou o Beto, vem o Vandinho no goleiro linha, gente. Goleiro linha vai para o tudo ou nada, a equipe da Esmaque. Esmaque que joga muito bem apenas com seus quatro jogadores. Imagine com cinco na linha, Fábio. É, eu já vi essa jogada da Esmaque na Taça Brasil. Esmaque faz muito bem, conseguiu fazer gols. Vamos aguardar aí se o bregafor consegue segurar essa pressão no ofizinho do segundo tempo. Mas a marcação do bregafor é impecável, meus amigos. Até o momento, não deu chance. Foi uma fatalidade, a bola desviou ali no meio do caminho. A equipe da Esmaque fez o gol. Não abre o bregafor. Tempo técnico mesmo. Manda um alô para o Raimundinho, mão de pacalada roazinha. Um alô aí, Raimundinho. Tempo técnico para a equipe da Esmaque. Cadê? Manda um abraço para o Gustavo. Cidade de Breve ligado na VicTV. Um abraço, Gustavo. Você que está ligadinho aí, compartilhe o nosso link. Se inscreva no nosso canal. Fique ligadinho. Batemos 2 mil pessoas online, Fábio Paia. Simultânea, né? Simultânea no nosso transmissão. Compartilhe mais aí, meus amigos. Legal, né? O professor Elcio aí, Jairo, né? Tempo técnico da Esmaque. Ele dando as orientações, buscando uma forma de chegar ao empate e tentar definir a partida e levar a classificação, né? A Esmaque, que sempre usa o goleiro linha. O Beto faz essa função, mas em certos momentos da partida, eles usam um atleta de linha mesmo. Nesse momento está sendo usado o Vandinho nessa função e o professor Elcio ali e o Sadala, né? Estão passando as orientações para a equipe da Esmaque para tentar furar o bloqueio à defesa ali do Bregafoi. Então, esses minutos finais aí prometem, Jairo, vai ser aí um jogo de ataque contra a defesa. O Bregafoi vai ter que se segurar de qualquer jeito esse resultado para levar para a prorrogação. E essa pedida de tempo foi fundamental aí para o treinador da Esmaque conversar com o time o que já foi treinado durante a semana, o que pode desenvolver nesse jogo ainda, Fábio Paiaca. Nesse segundo tempo, para não levar para a prorrogação, pois tudo pode acontecer na prorroga, Fábio. É isso aí. Recebe a bola, fica tocando bola aqui o goleiro linha Vandinho. Lançamento no meio, tem espaço, vai soltar a bomba, ninguém... Olha aí, não tem goleiro! Tentou o passe. É, segunda chance aí do Bregafoi, né? Não está conseguindo aproveitar essas bolas que tem sobrado aí do goleiro linha e a equipe do Bregafoi. Era para ter chutado no gol, Fábio, porque ele chutou para o lateral, tentou o passe. Ele tentou, não, ele errou na verdade. Vandinho. Fica tocando bola aqui, gigante, pisa na bola. Possa de bola para a equipe da Esmaque, se segura como pode o Bregafoi. É defesa contra o ataque. Vem a Esmaque, tentou a bomba para fora, não tem pressa o goleiro Renato. Renato vai sair jogando aqui a equipe do Bregafoi. Vai autorizar. Meus amigos, que jogo! Faltando menos de três minutos para o fim do segundo tempo. A equipe do Bregafoi se segura como pode. Fica tocando bola aqui o Espiga. Conseguiu ali o Espiga, lateral para a equipe do Bregafoi ainda. Linha de fundo. Na velocidade. Agora vem o Bregafoi. Antecipou ali o goleiro Beto. Já tinha um talico ali na cola dele. É, foi para fazer a proteção mais, na verdade, o Beto. Posse de bola para a Esmaque. Vem para cima, Esmaque. Na velocidade. Toca aqui na direita no goleiro Vandinho. Goleiro linha. Vira o jogo lá na esquerda. Gigante. Pede para o Vandinho aparecer. Vandinho. Joga muito bem com os pés. Vai perder. Sobrou. Tira o talico de cabeça. Vem sair com o goleiro. Renatinho. Não tem. O goleiro já se recompõe. A bola para fora. Teve a chance o Bregafoi novamente, Fábio Paiaca. É, vai ter que caprichar mais nessa bola do Bregafoi. Só que, às vezes, pega a bola muito mascada, né, gente? A bola muito mascada ali quando sobra. E, às vezes, o atleta não está em boas condições ali de fazer o chute para finalizar bem. Lateral para a equipe da Smac. Fica tocando bola. Vandinho. Lá no fundo. Teve a chance a equipe da Smac de empatar a partida. Perde a chance o Breno Felipe, Fábio Paiaca. Que jogo, meus amigos! Que chance, que chance. Perdeu agora a Smac de empatar a partida, né, cara? Perigou agora para o Bregafoi. Está contando com a sorte o Bregafoi. Vai para cima. Olha aí de novo. Essa jogada repetidamente eles conseguem fazer. É bem treinada a equipe da Smac, Fábio Paiaca. Eles procuram no fundo aqui, né? O Bill Box, né? Que faz esse passe para a frente da área, né? Gigante. Vira o jogo. Recebe gigante. Grande armador da equipe da Smac. Gigante. Foi empurrado ali. Cartão amarelo para o Bico. Recebe o cartão Bico. É, chegou forte o Bico ali, né? No Vandinho. Deixou o braço. Daí a arbitragem estava bem próxima do lance, né? Interpretou como falta e marcou. Falta para a equipe da Smac. Já enxuga a quadra ali rapidamente. Recebe o gigante. Menos de dois minutos para acabar o jogo, meus amigos. Se segura como pode o Bregafó. Vai tentar e não pode pegar esse gol no finalzinho. Vai tentar para a prorrogação. Olha no meio. Intercepta. Não tem goleiro. Para matar. Bateu em cima da marcação. É lateral para a equipe do Bregafó. Vitinho. Lançamento para frente. Dominou no peito. Olha ele aí. Bola sobrou. Vem contra-ataque da equipe. Espiga. Ficou com ela. Recebe. Tocou na lateral. Bico. Ganha tempo o Bico. Renatinho. Vai todo mundo para cima. Girou bonito. O Vitinho. Tocou no meio. Espiga. No meio. Talico. Recebe. Ganha tempo. Vai tentar acabar esse jogo ainda. Com dois a um no placar para a equipe do Bregafó. Bola para frente. Vem Smac. A bola saiu. É lateral para a equipe da Smac, meus amigos. É emoção. Segundo a segundo. Até o final tem emoção. É aqui na Vic TV. É todo o tempo aí. Todo o tempo é precioso aí, né Jário? Tanto para a Smac que quer empatar. Quanto para o Bregafó que quer vencer para levar para a prorrogação, né? Que jogo, meus amigos! Não é terte para cardíaco. Menos de um minuto para o fim do jogo. Não pode pegar gol. Bregafó. Se a Smac fizer, o empate classifica a Smac para as quartas. Vai para cima. Gigante. Tira de qualquer maneira ali. Não tem goleiro. Se vai no gol, Fábio Paiaca. É, cara. Jogo emocionante aí no finzinho aí, né, cara? Muita emoção aí no final para as duas equipes aí. E a torcida está apreensiva, Jário. Dá para perceber daqui. Já saiu o goleiro em linha. Não pegou em ninguém. Não pegou em ninguém. Então não vale o gol. Foi com a mão, né? O lançamento. Renatinho. Ficou uma jogada ali de goleiro para goleiro. Na velocidade. Bico. Marcou a falta. Falta perigosíssima para a equipe. Cartão amarelo para o goleiro Renato. Meus amigos. Esse finalzinho de jogo vai ser terte para cardíaco. É, muita reclamação ali, né, por parte da equipe do Bregafó, né, no lance, né, reclamando, achando que não foi falta. O árbitro deu, né, estava perto do lance lá, marcou. E está confirmada a falta, né, cara? Jogada perigosíssima contra o Bregafó. Vai tentar ali uma jogada ensaiada. A equipe da Esmaque vai buscar esse empate aí, a Esmaque, e vai tentar se defender ao Bregafó. Vai os cinco atletas da equipe da Esmaque para o ataque. É, está com o goleiro Lini aí, né? Faltando menos de dez segundos para o jogo, meus amigos. Tem que segurar como pode a equipe do Bregafó. É essa jogada aí, né, cara? Tem que segurar aí agora. Para levar para a prorrogação. O Renato já tem cartão, tá tumultuando ali. O árbitro segue. Já deu o cartão para o goleiro. Tem que segurar. É cronometrado, meus amigos. Seis segundinhos para o fim do jogo. Não é possível. Não pode pegar um gol em seis segundos, Fábio Paiaca. É, futsal, cara. Infelizmente ou felizmente, para um lado ou para o outro, né? Só termina quando acaba, quando a mesa apita lá, né? Então, todo segundo é precioso. Não pode abrir a barreira. A marcação é o jogo da vida. É o segundo da vida dos jogadores do Bregafó, meus amigos. É a marcação. Tem que funcionar neste momento. Vai para a cobrança. Smack. Vandinho, número 10. Autorizou. Acredita que vai rolar no gigante. Rolou no gigante. Saiu a marcação. Olha o gol. Vai morrer no fundo do gol. Acabou. Não. Bola saiu. Vai acabar, meus amigos. Vai acabar. Faltando poucos segundinhos. Vai voltar o goleiro Beto. Vai para a prorrogação. Se segurou. No momento certo, a equipe do Bregafó está vencendo no jogo normal. Vai ser outro jogo na prorrogação, Fábio Paiaca. É, a prorrogação é outro jogo, né? Se o Bregafó conseguindo levar a zera. Isso é normal. Estão se agarrando. Estão somente se agarrando. A gente vê isso acontecer muito nas partidas, né? O árbitro está louco. Cada árbitro interpreta de uma forma. Não chega a ser uma jogada violenta, né? Não chega a ser uma jogada violenta. O árbitro, às vezes, pode interpretar como anti-jogo, né? Mas não é violenta. Na semana da Pátria Embragança, o Gigante fez muito isso no jogo. Estão se empurrando ali na defesa da equipe. É, o Beto vai arremessar essa bola com sufoco ali, lá da área. Essa aqui é a jogada da Esmaque agora. O Beto vai lançar essa bola, vai arremessar com força aí para tentar desviar em alguém. Essa bola é do Renatini, Fábio. Ele tem que segurar essa bola para garantir. Lá vai Beto, lançamento para a área, meu Deus! Acaba o jogo! É prorrogação, meus amigos! Prorrogação, tudo pode acontecer! O Brega Fofo foi vitorioso em sua casa. A Esmaque ganhou lá no ginásio do Neo, na capital Belém. Agora é prorrogação! Que jogo, Jairo! Que jogão, cara! Emocionante aí, né? Digno de umas oitavas de final de Campeonato Paraense. Jogo de volta. Tá, jogo de volta aí de duas grandes equipes aí, meu irmão. A prorrogação promete. Tá tudo zerado agora. Ninguém é de ninguém. Que jogo, meus amigos! Que emoção! Para quem ama, para quem gosta do futsal, compartilhe o nosso link. Fique ligadinho que a prorrogação vai pegar fogo! Meus amigos! Eu tô quase ficando sem garganta, Fábio. Mas vale a pena, cara. É muito gratificante a gente estar aqui assistindo. Assistindo, vendo essa torcida aí, comparecendo, torcendo pelo seu time. É muito gratificante para nós, a todos da equipe da VicTV. Ver o que tá acontecendo hoje na Cidade de Breves é fundamental, Fábio. É marcante! Isso vai ficar para o resto da vida. Vai ficar no YouTube, vai ficar em todos os canais aí que nós temos da VicTV. Vocês vão poder assistir normalmente. Meus amigos, vamos para um pequeno intervalo. Já, já voltamos. Não saia daí, que daqui a pouquinho tem emoção até o final. Você quer uma internet rápida, confiável e com muita diversão? Então vem para a VicNet Telecom. A internet de fibra ótica mais rápida e com tudo que você precisa para você e a sua família. Conheça os nossos novos planos. Plano de 50 megas pelo preço de 10 megas, apenas R$ 129,90. Mais acesso ao app VicPlay com canais de TV. Plano de 100 megas pelo preço de 20 megas, apenas R$ 149,90. E o plano de 200 megas pelo preço de 30 megas, apenas por R$ 199,90. Mais o VicPlay total e o Wi-Fi na casa toda. E ainda tem mais. Com o app VicPlay você tem muita diversão para toda a família. Com canais, filmes e séries e muito mais. Além da VicTV e com o melhor do esporte regional. Para saber sobre os nossos planos corporativos, com velocidade de até 500 megas, entre em contato pelo nosso WhatsApp 9109-7811. Ou visite a VicNet, atravessa Castilho, França, 573, Centro de Breves. VicNet Telecom é mais que internet. Dia 9 de dezembro, no ginásio de esportes, Ferdinando Costa e Silva. Tem ultra breves Night Fight. Edição 10 versus NEC MMA. Esse evento promete muitas emoções. Topete versus Felipe Barca Arena. Mamute versus Gabriel Tavares. Márcio Black versus Bebezão. Tiago Dogueira versus Wallace Sá. Marcele Luizzi versus Emily Modesto. Felipe Mateira versus Espeto. Miguel Stryker versus Wallace Jé. Lico Lico versus Ramon Almeida. E a luta principal. Nildo Cachau versus Topete Dourado. Sábado, dia 9 de dezembro, ultra breves Night Fight 10. Troque um quilo de alimento não perecível por um ingresso de arquibancada. Você quer uma internet rápida, confiável e com muita diversão? Então vem pra VicNet Telecom. A internet de fibra ótica mais rápida e com tudo que você precisa pra você e a sua família. Conheça os nossos novos planos. Plano de 50 megas pelo preço de 10 megas, apenas R$ 129,90. Mais acesso ao app VicPlay com canais de TV. Plano de 100 megas pelo preço de 20 megas, apenas R$ 149,90. E o plano de 200 megas pelo preço de 30 megas, apenas por R$ 199,90. Mais o VicPlay total e o Wi-Fi na casa toda. E ainda tem mais. Com o app VicPlay você tem muita diversão pra toda a família. Com canais, filmes e séries e muito mais. Além da VicTV e com o melhor do esporte regional. Para saber sobre os nossos planos corporativos, com velocidade de até 500 megas. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 9109-7811. 9109-7811. Ou visite a VicNet. Atravessa Castilho, França, 573, Centro de Breves. VicNet Telecom. É mais que internet. É mais que internet. Respir Inc children. Eis. Aqui. E aí Estamos de volta Agora é que a onça bebe água, Fábio Paiaca Quero mandar um abraço para o Breno Nosso parceiro lá da TV Liberal Ligadinho aí na nossa transmissão Um abraço aí para toda a equipe da TV Liberal Breno Raiol Quero mandar um abraço para a galera lá Do restaurante Sorrel também Bairro Restaurante Sorrel A galera que fica ligadinho aí Estão ligado lá no Bairro Restaurante A galera do Posto Econômico Muito obrigado também Nosso amigo Hebron do Tiquem, Fábio Paiaca Ticou Toda sexta-feira ele está aqui Parceiro nosso Olha aqui Estava dando um tiquezinho aqui do nosso amigo Nosso amigo Hebron Um abraço Será que tem entrevista lá no ginásio? É já Alô Zezinho Alô galera que está acompanhando a programação aqui do meu lado Elcio Elcio Zerou tudo Vai começar do zero O que fazer agora nessa prorrogação? É, esqueceu Tivemos um início horrível Muito passivo Achamos que O jogo estava Era o primeiro jogo ainda Estava definido Não foi assim, não é por aí Voltamos para o jogo muito bem no segundo tempo Só não conseguimos empatar Agora é outra situação Dois tempos de cinco Não tem vantagem para ninguém Cabeça no lugar Cabeça no lugar Ter muita atenção Muito foco E fazer o jogo da Esmaque Fluir Para que a gente consiga a classificação Esse foi o Elcio aí Volto com vocês no estúdio aí Da equipe da Esmaque Para o nosso correspondente Zezinho E o Jojo lá no ginásio Ferdinando Costa e Silva Para a transmissão dessa belíssima partida Que é a oitava de finais do Campeonato Paraense Quero mandar um alô para a cidade Mãe do Rio no Pará Já foi lá em Mãe do Rio, Fabio Peca? Não, não conheço ainda, né? Mas quem sabe Um abraço aí para o Gabriel Silva lá de Mãe do Rio Lá daqui a pouquinho Um alô para a cidade de Curralhinho Ligadinho aí nas nossas lives Cidade de Bagre A galera lá em Santa Catarina Nossos amigos paraenses Em Santa Catarina, Fabio Peca Ligadinho na nossa live Nosso amigo Bifola lá em Curitiba Ele que é brevense Está morando em Curitiba Mas em todas as nossas transmissões O homem comparece aqui Ele é a esposa dele Um abraço aí, Bifola 101% Bifola, né? São Sebastião da Boa Vista Um abraço aí para São Sebastião Abraço para todos que estão ligados na nossa live Se inscreva, compartilha o nosso link aí Para chegar para quem gosta do esporte, meus amigos E essa prorrogação vai prometer emoções até o final Então já sabe, compartilha Fique ligadinho Que daqui a pouquinho começa essa belíssima partida Novamente na prorrogação Fabio Peca, informações aí Não, é falando ainda sobre o jogo, né? O primeiro e o segundo tempo, né? O Bregafó inicialmente soube jogar com o resultado da partida, né? Embaixo do braço, né? Conseguiu fazer um placar bom, né? Que foi 2x0 Mas aí se acomodou, né? Esmaque veio para cima Precisava tentar empatar Reduziu, diminuiu para 2x1 E pressionou a equipe do Bregafó, né, cara? Pressionou até o final O Bregafó ficou acuado, né? Tentando jogar por uma bola Pela bola roubada Mas aí O Bregafó conseguiu o resultado que precisava O fator casa prevaleceu E prorrogação Tem entrevista lá no ginásio Vamos ver o nosso correspondente Jojo Alô, Jojo Muito bem, Jairo Aqui do meu lado, o Lúcio Garcia, né? É ele que faz parte da diretoria aqui do Bregafó Lúcio O que fazer agora para mudar, cara? Começou do zero e agora? É outro jogo, né? Ninguém tem vantagem E é jogar como estava jogando Com vontade, determinação Que eu tenho de certeza Que se continuar nessa pegada A gente, se Deus quiser, vai se classificar Certo, muito bem Boa sorte aí Foi? Boa sorte aí Obrigado, obrigado Volta no estúdio Esse aí foi o nosso Nosso diretor da equipe do Bregafó O Lúcio Bregafó, Fábio Paia Para quem não sabe O Bregafó vem da famosíssima festa É o famoso Bregafó Dez anos de sucesso Lembra, Fábio Paia? Lembro, lembro A festa do estado do Pará Várias composições Cada uma edição do Bregafó é uma composição Cantada pela Joelma Nossa diva do paraense Famosíssimo Bregafó E tradicionalíssimo também, né? Vai começar A partida Agora é uma nova partida, meus amigos É tudo ou nada Tudo pode acontecer É prorrogação Cinco minutinhos São os tempos de cinco No primeiro Cinco minutos No segundo Vai autorizar o árbitro Bola, posse de bola Para a equipe da Smack Olha ele aí Número nove Breno Rolou a bola Smack na posse Vai para cima Espiga na marcação Tira de qualquer maneira Lateral para a equipe da Smack A Smack ainda A Smack não sentiu a bala Mesmo perdendo a partida No tempo normal Vai para a prorrogação Com seu time completo Com tudo que treinou na semana É um time aguerrido É um time copeiro Fábio Peca É um time multicampeão É um time grande A Smack também, né? O Bregafó também é grande Aí Tá, mas O jogo está em aberto agora, né? O Bregafó precisa assumir no jogo Aquela mesma postura Que assumiu no início da partida Jogando de igual para igual Não se acuando Não se acovardando Cartão amarelo para o Espiga Já no comecinho da prorrogação O Espiga pega um cartão ali Que pode É, o cartão, né, cara Ele dá uma puxada um pouco No freio de mão do atleta, né? Porque numa outra situação Ele pode levar o amarelo E pode ser expulso, né? E a expulsão prejudica A equipe que fica Com o atleta menos na quadra, né? Além de perder o atleta na partida Belém parou na transmissão Desse jogaço de futsal Elivaldo Clayson Um abraço aí, Elivaldo Um abraço para a cidade de Belém Ligadinho na transmissão Lá vai a cobrança da falta Para a equipe da Smack Vai ali o Vandinho, número 10 Ele que foi goleiro linha Acredito que seja Uma das jogadas da equipe da Smack, né, Fabi? Quando sai para o goleiro linha É o Vandinho ali Por ter Uma grande habilidade Com os jogadores É, agora ele não está Como goleiro linha Ele está como atleta Normal de linha Vai para a cobrança da falta Autorizou o atro Vandinho Bateu direto Carudo no meio do caminho Tirou, puxou para o meio Tentou o drible Não conseguiu Tirou o carinho Não tem goleiro Vai fazer Quase O gol do Bregafor Meus amigos Que isso? É digno de oitavas de final Do campeonato paraense Lá vem a equipe do Bregafor para cima Talico Vira o jogo aqui no Bico Bico carrega Carudo Soltou o babá Gol É do Bregafor Gol com garra Ele coloca o coração na ponta da chuteira Solta o Bico Carudo Abre o placar da prorrogação Para o Bregafor Zero para o Smack Que golaço Fábio Paiaca É, belo gol Bem trabalhado da equipe do Bregafor Depois da jogada do Fábio Bico Que tocou para o Emerson Carudo Que com tranquilidade Deu aquela pisadinha na bola E soltou o Bico Matando o goleiro Beto Sem chance de defesa Sai na frente o Bregafor 1x0 no primeiro tempo da prorrogação Não se entrega a equipe da Smack Vai para cima Vai para o tudo ou nada É 5 minutinhos no primeiro 5 minutinhos no segundo 10 minutos só A prorrogação E já levar um gol nesse comecinho Meus amigos É desesperador Vem Smack para cima Carudo na marcação Vandinho Beto Já fez um gol o Beto dali Mas o Bregafor não pode recuar muito não Mesmo vindo o Beto Tem que sair Mas tirar a marcação em cima Na saída de bola Renato Espalma o Renato Da escanteio para a equipe da Smack Está tocando bola aqui o gigante Lá vem o Beto Na esquerda tem espaço Soltou a bomba para a área Renato Tira de qualquer maneira Sobrou novamente a equipe Vai sair jogando o Bregafor Ficou no chão Comemora muito o Renato Paredão Pede desculpa o erro ali O Bico Era para ter tirado para frente Ele tirou para dentro da área Fábio Pai É perigoso Bela defesa do Renato Cara Que defesa Comemora muito Vibra muito Bateu cabeça ali na sobra A equipe do Bregafor O Bico ali Não foi feliz Quase cedendo a bola no pé Da Smack Ele ficou no bate e rebate No lance muito perigoso É sofrimento para os dois lados Meus amigos A equipe da Smack Sofre para fazer o gol A equipe do Bregafor Sofre para defender Vai tentar o contra-ataque Para tentar matar O jogo nessa prorrogação Prorrogação Desculpa É escanteio para a equipe da Smack Se expõe a Smack Dá essa chance para o Bregafor Do contra-ataque É a Smack vem para cima E se abre Quando usa o Beto principalmente Se errar a jogada É muito perigosa Para levar o gol de contra-ataque Lateral para a equipe do Bregafor É prorrogação É primeiro tempo da prorrogação Cinco minutinhos Renato Lançou para frente Bico na área Protegeu muito bem Conseguiu usar a sua experiência Ali o atleta número cinco Bico da equipe do Bregafor Bola saiu É lateral para o Bregafor Fábio Paiaco É lateral O Bregafor tem que vir para cima Tem que jogar de igual para igual É escanteio né Não pode recuar Está ganhando Mas se recuar Chama a equipe da Smack Que é uma equipe muito perigosa Escanteio Bola para frente O Bregafor joga para frente Não fica tocando bola atrás Está bem prostrada a equipe do Bregafor Fábio Paiaco Tem que tirar em cima O Bregafor quando está na frente do placar Está recuando Está ficando com a marcação embaixo E acaba chamando a equipe da Smack Para sua quadra de defesa Beto Beto olhou Tentou jogar ali na esquerda Bola saiu Não Segue o jogo Na marcação dele Espiga Vandinho Vandinho para cima do Espiga Experiência Olha isso Soltou a bomba Bico Desvia lateral Essa bola do Vandinho Ela é muito perigosa Ele fez Inclusive ele fez gol assim Na primeira partida Lá em Belém Beto Beto novamente Jogou no meio Girou bonito Tentou passar ali o Breno Felipe Não conseguiu Vandinho novamente Gigante Gigante neles A torcida grita Bola no meio No pivô Tira Carudo De qualquer maneira Lateral para a equipe Da Smack ainda Olha na esquerda Tem espaço Vai bater Se joga ali o Carudo Dá o sangue É Bregafor É jogando em casa Tem que ser Isso mesmo Vai para cima A equipe da Smack ainda Vira o jogo aqui No Gigante Gigante neles Em cima ali Na marcação Espiga Ginga Finge que vai Brigou Gigante Girou na marcação Agora vem contra-ataque Da equipe do Bregafor Na velocidade Bico Tentou o drible Conseguiu passar O árbitro marcou Falta Falta Para a equipe Do Bregafor Que não tem pressa Está vencendo a partida Neste Primeiro tempo De prorrogação Bonita jogada Ali do Bico Fez a transição De um pé para o outro Ali na jogada Aí recebeu A falta Da equipe Da Smack Olha aí Bola sobrou Ali a lateral Voltou o Vitinho Para o jogo Fábio Número 9 Vitinho Bico Renato Paredão Lançamento Do Renato Para frente Olha aí Um goleiro Beto de cabeça Usando toda Sua habilidade Também Bola saiu Lateral Para a equipe Da Smack Tem pressa Está perdendo A partida Por 1x0 Tem o segundo Tempo ainda Meus amigos Da prorrogação É primeiro tempo 1x0 Para o Bregafor É outra partida É outra emoção Mas é o mesmo Coração Fábio Paiaca Muita emoção Muita emoção Olha o Pirata Na velocidade Lançou para ninguém A bola saiu Lateral Para a equipe Da Smack Recebe aqui O Gigante Beto Olhou No meio Na marcação Dois na marcação Brigou ali Talico Bola saiu A marcação Da equipe Do Bregafor Está impecável É o Bilbox Está bem fechado Bem prostado A equipe Do Bregafor Mas como eu falei Anteriormente Não pode recuar Muito Não pode chamar A equipe Da Smack Para sua Quadra de defesa Que a equipe Da Smack Trabalha muito bem A bola É uma equipe Muito perigosa Falta para a equipe Do Bregafor Bico Ganha tempo Bico Não 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 Inacreditável Meus amigos Mas o Bregafor O Bregafor Sentiu Saiu 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 Tava bem Colocada ali A marcação Vem Pirata Na velocidade Olhou Girou Não conseguiu O domínio Ali O Vitinho A bola saiu Muito atrás dele Tinha duas opções O Pirata Tocar no Vitinho Tocou muito atrás E também Tinha o Talico Aberto na esquerda Bem posicionado O Pirata Poderia ter tocado Nele Essa bola Vem Smack Errou o passe Ali o goleiro Beto É lateral Para a equipe Acaba o primeiro tempo Jairo A gente percebe Isso na equipe Do Bregafor Que eles estão Lamentando muito Pela situação do gol Uma fatalidade Na verdade Uma infelicidade Do Bico Mas tem que esquecer Ficar para trás Já passou o primeiro tempo E focar no segundo tempo Nesses próximos cinco minutos José Antônio Narrador Menos clubista Do Pará Cadê o profissionalismo Narrador Acabou Acabou minha voz Eu estou aqui No meu município Torcendo pelo meu time Tem dessa De ser imparcial Não Meu irmão Eu estou aqui Torcendo por Bregafor É difícil A gente está fazendo Um trabalho Mas a gente está aqui A gente Representa o município Também A gente tenta ser O mais imparcial Possível Mas é isso Meus amigos Tem muito jogo Jogo pela frente Tem emoção Você que gosta Que ama o futsal Compartilha o nosso link Se inscreva Você que ainda não se inscreveu Se inscreve aí Vamos para Um pequeno comercial Já já voltamos Cinco segundinhos Dez segundinhos Não é rápido Já virou Então bora Não dá tempo não É jogo rápido aí Aniversário do Fabinho De Portel Manda aquele alô Um alô Fabinho Parabéns Feliz aniversário aí Galera de Portel Ligadinho na nossa live Muito obrigado Galera de Melgaço Um abraço aí Melgaço Galera de Belém Ligado aí Muito obrigado A todos vocês Jairo Na próxima Agiliza o cronômetro Não tem como É eles que tomam conta lá Mas a gente está ligadinho Aqui dando as melhores Informações para vocês Olha aí o filhinho Do atleta espiga Da equipe do Bregafó Já com a bolinha Esse aí vai ser Um novo base Da equipe do É categoria Fraudinha 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 do Casca Olha aí o nosso amigo Renan Sanches Que é um grande goleiro Também no banco de reserva Da equipe do Bregafó É Tem um grande goleiro Aí também Mais um goleiro A equipe do Bregafó Se precisar Ele está por aí Outro paredão Evandro Souza Melgaço Não Pai do Remo E bora respeitar Nosso Leão Não é assim também Não fala isso Do Bregafó E vai começar O segundo tempo Da prorrogação Um para cada lado Lembrando que Se terminar empate Vai para as penalidades Máximas Fábio Pai Penalidade Já é isso aí Será que a galera Está torcendo aí Na live Para ser pênalti Autoriza O árbitro Vem a equipe Do Bregafó Para cima Bico no meio Recebe ali O Vitinho Talico Se movimenta Tocou aqui atrás Girou Pirata Foi puxado O árbitro viu Marcou a falta Vai sobrar um cartãozinho ali Cartão vermelho Não Cartão amarelo Para o número 20 Murilo Recebe o cartão Ia ficar de cara Com o goleiro Pirata Fábio Paiaca É o pirata Que trabalha muito bem Essa bola Domina Pisa nela Gira Conseguiu fazer a jogada Fazer o giro E aí A equipe da Esmaque Não teve outra alternativa A não ser Fazer a falta E foi premiado Com o cartão Atleta Murilo Da Esmaque Falta perigosíssima Para a equipe Do Bregafó Vai Preto Gama Ele que solta Bomba Na cobrança Da falta Fábio Paiaca Ele bate muito bem Tiro livre Falta Tiro de meta O que der para ele Ele solta bomba Preto Gama Tem a chance De fazer 2x1 A equipe do Bregafó É o Oitavas de finais Do campeonato Paraense De futsal É aqui Na Vic TV A TV do Esporte Paraense Diretamente Rolou Olha ele Talico Bola sobrou Dom Beto Agora vem na velocidade Vai tentar correr Preto na marcação Soltou a bomba para fora É tiro de meta Com o goleiro Renato Nessa jogada De falta Para a equipe Do Bregafó O atleta Pisou Deu aquela lambidinha Na bola Para tentar quebrar A marcação Não conseguiu Acredito que ele deveria ter Tentado finalizar de primeira Teria mais chance De pegar a defesa De surpresa Elimar Barbosa Jogão É um jogão Meus amigos Pensa num jogo De arrepiar É esse É clássico Meus amigos A equipe da Esmac Que já é Penta Ou hexacampeão Paraense Quase 10 títulos Tem Não sei se é Deca Deca campeão 10 títulos paraense Cara A Esmac Olha aí O histórico Olha a história Da Esmac No campeonato paraense De futsal E hoje Pela primeira vez Está sentindo O caldeirão Do Ferdinando Costa e Silva Aqui no nosso município De breves No Marajó É E o Bregafort Joga aí De igual para igual Com a equipe da Esmac Como eu falei O jogo está em aberto Duas grandes equipes O Bregafort Não deixa a desejar Em nada Ceder o empate Mas O jogo continua Tem todas as chances O Bregafort De fazer 2x1 E garantir Essa classificação No tempo Da prorrogação Ainda Sem ir para a cobrança De pênalti E como a Esmac Também tem time De repente Para fazer 2x1 E definir a partida Manda um alô Para a equipe Abusados De Portel Um alô Para a equipe Abusados Abusaram Vocês Vocês são abusados O gol da vitória Vai ser do Bill Box A Thalita Da torcida Da Esmac A torcida toda De pé De pés É apreensivo Olha a galera Na beira do alambrado Ainda se pegar Uma cadeira Dessa Para sentar E assistir o jogo Manda um alô Para o Cauê De breve Estou ligado Na Vic TV Um alô Aí Cauê Emerson Duarte Nem o Galvão Bueno Nos 7x1 Fez isso Galvão Bueno Chorou Chorou à toa Que ele foi demitido Ainda da Globo Cara Que jogo Meus amigos Eu estou aqui Eu estou Interagindo com vocês Aqui Mas eu estou muito Nervoso Cara Não Parece que a gente Está lá Dentro da quadra Fábio Parece que a gente Está ali Prestigiando Parece que a gente Está jogando Fábio É jogo grande Assim A gente tem que Sentir a emoção Do jogo Para a gente Falta o melhor Comando técnico Para nossas equipes Não podemos viver Só das nossas Individualidades Nós temos bons técnicos Sim Breves Com certeza Mas todo outro Bom técnico Que venha de fora Com grande experiência Para somar Com certeza Vai ajudar A alavancar E a crescer Ainda mais O futsal De breves Então todo Bom profissional Será sempre Bem-vindo Em qualquer equipe Em qualquer lugar Manda um abraço Para a galera Do Ninho Do Japinha Aqui meu gás Retoma a partir do átrio Vem brega Fó Talico Recebe Lançamento para frente Tentou o domínio ali O pirata não conseguiu Lateral para a equipe Da Esmaque Um para cada lado Está em aberto Se terminar esse placar Vai para as penalidades A decisão Para as quartas De finais Pode ir Para as penalidades Meus amigos Beto Carrega Olha muito bem Tem espaço É perigo Beto no ataque Olha aí Lançamento De cabeça para a área Intercepta ali No meio do caminho Bico Na velocidade Ainda por sobre Tentou ali Soltou a bomba Para fora O Junior Bilbox É Lembrando que Ano passado No Paraense O Brega Fó Chegou Na semifinal Lá em Santarim E Infelizmente Foi eliminado Nos pênaltis Pela equipe Do Juventude Já Esmaque Foi campeão Ano passado Vencendo o Juventude Nos pênaltis Renato Bola para frente No pirata Domina muito bem Tentou passar o pirata A bola saiu É lateral ainda Para a equipe Do Brega Fó Ganha tempo O Brega Fó Está sentindo o Murilo Aí Fábio Está Sentindo O Massoterapeuta Está lá Cuidando De repente Para ver se o Murilo Volta para a partida Já teve a baixa Do Douglas Que não pôde jogar Suspenso Olha Manda um alô Para o Preguinho Aqui em Augusto Correia Acabou agora Pelo Campeonato Paraense Entre a equipe Asec e Bragantino 3x1 Para o Bragantino Olha Lá na outra região Fábio 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 A galera ligadinha aqui Não Na verdade Lá Essa partida Defina quem era o campeão E quem ficava em primeiro E em segundo lugar As duas equipes Já estão classificadas Para as quartas de final Vem a equipe da Smack Para cima Informação Muito bom Lá vem a equipe da Smack Recebe Fica tocando bola Vandinho No meio Olha o Bilbox Olhou Vai bater Defendeu o Renato Agora vem contra-ataque Da equipe do Bragantino Pisa na bola Talico Vira o jogo Tem espaço A equipe do Bragantino Carrega Bateu para fora Soltou a bomba E o Bico Sentiu Fábio Fábio É o Bico Veio em velocidade Ainda conseguiu Chegar nessa bola Finalizando Está endurecendo a batata Daqui dá para ver Olha o show de imagem Da Vic TV A gente vê a Câmbra Lá na batata do cara Legal a atitude O fair play Olha o cara Está batendo Olha o nozinho Olha o nozinho Lá Fábio Fábio Olha o nozinho O rato O rato O ratinho Legal o fair play Do Vandinho Ainda Atender O atleta Da equipe adversária São Companheiros De profissão Com certeza Só na Vic TV Você vê isso aqui O ratinho rodou Para o lado Para o outro Voltou agora Para o lugar Emoção do futsal Campeonato Paraense É aqui Meus amigos Vic TV A TV Do esporte Paraense Quero mandar Um abraço Para os nossos amigos Lá da TV Liberal Alô Breno Alô Breno Raiol Está ligadinho Na nossa transmissão Deve estar sofrendo Com a gente Aqui também Fábio Alô Breno Um abraço Mandar um abraço Também Para o apresentador Do Globo Esporte O André Lohan Com certeza Deve estar ligadinho Apresentou O estúdio Para a galera Aqui da Vic Nossos Nossos Colegas Aqui Que foram transmitir Lá o jogo Do Brega Foz Mac em Belém A equipe Liberal Convidou A nossa equipe Foram tratados Superbens E já fechamos Essa parceria E amanhã Vai ter Show de imagens Na TV Liberal Diretamente Da Vic TV Estourou as faltas Do Brega Foz Próximo É tiro livre Meus amigos Está se Se encomendando Para uma Penalidade Fábio Cara Essa estourada De falta Complica um pouco Mais a situação Do Brega Foz Porque sabe Que tiro livre É uma chance Que a equipe Tenha mais No jogo Parece que o Beto Quer ir para os pênaltis Está confiante Será o Beto Fábio Ele está tentando Achar o passe Ali Ai Renato Defendeu O goleiro Renato Paredão Faz milagre Salvando A pátria Do Brega Foz Que é isso Meus amigos Que jogo É esse Já vai voltar O espiga Jogo Tenso Jogo tenso É intenso É lá e cá Meus amigos Tenso e intenso Jogo bom Gostoso De se transmitir Gostoso De se ver Vai para os cantos O nome disso É futsal Da Smack Vic TV É muito mais que TV É emoção Meus amigos Vai para a cobrança Do escanteio Voltou o gigante Bola aqui atrás No Beto Beto joga muito bem Com os pés Pensa bastante Tocou no gigante Gigante usa espaço Tocou em cima Bilbox não conseguiu A bola sobrou Vai sofrer a falta O árbitro não Marcou a falta Segue o jogo Está sentindo ali O Vitinho Foi batido por trás Pega o replay Bora ver se a gente Pegou Foi o Talico Pegaram ele por trás Está sentindo Está sentindo Talico Cara Que jogo é esse Bora ver no replay Olha aí Pegaram ele por trás Esticou muito Esticou muito a perna Para alcançar a bola Para atirar E o Bilbox Acertou ali por trás Fez o sacrifício Foi no sacrifício O Talico Usou toda a sua Envergadura O último recurso Para atirar aquela bola Que se cai no pé Do Bilbox Era complicado Olha aqui Willen Paiaca Vamos fazer a cobertura Da luta amanhã Responda Paiaca Sim Sim Direto Vivaço Aqui pela VicTV MMA Ultra Breve Night Fight É aqui VicTV A TV Do Esporte Paraense Já transmitimos Já volta Retoma a parte do ar Gigante Tem espaço Não pode dar esse espaço Para ele Bateu Fábio Paiaca Esse chute aí Do gigante Essa bola Ele sempre bate E procura também O cara que está lá No segundo pau Olha a bola passou Está na frente do atleta Da Esmaque Bola para frente Recebe ali O Maílson Empurrou Marcou a falta É tiro Livre Para a equipe Da Esmaque Não Era a última coisa Que poderia acontecer Meus amigos Jairo Essa bola aí Está no campo De ataque De defesa Ainda da equipe Da Esmaque Então não há necessidade Você cerca O atleta Entendeu Não precisa Não estava perto Da área Do Brega Fó O atleta Não precisava Usar esse recurso Ainda nesse momento Para matar a jogada Para fazer a falta Fábio Paiaca Jogada perigosa Quando estourou Eu te falei Jairo Porque Já é um recurso Uma chance E a equipe A equipe da Esmaque Vai ter Vai ter no jogo E isso Inibe Com que O jogador Possa estar fazendo Uma carga maior Uma jogada Tem que puxar o pé O freio de mão Já vai o Renan Recebeu Gigante E vira a partida Na prorrogação Fábio Paiaca Era uma das chances Que a Esmaque Tinha De virar o jogo Era na cobrança De tiro livre Bateu o Gigante Não conseguiu Chegar na bola O Renan 2 a 1 Esmaque Agora Esmaque vai se fechar Vai com o goleiro Línea O Brega Fó Vem pro tudo ou nada A equipe do Brega Fó Já preto Gama De goleiro Línea Puxou pro meio Bico Recebe Talico Bico novamente Talico Toda Traz a equipe Da Esmaque Se defende agora Antes era a equipe Do Brega Fó Se defendendo Olha Sem goleiro Vai fazer Bola pra fora É linha de fundo Tiro de meta Pra equipe do Brega Fó Já volta Renato Paredão Tem pressa A equipe do Brega Fó Vai tentar um empate Ainda nesse finalzinho De jogo Talico Pra cima Talico Carudo Briga Toca a bola Protege ali O Bico Recebeu a falta Estourou Estourou a falta Também a Esmaque Estourou a Esmaque Próxima tira livre Também pra equipe É na próxima Equipe do Brega Fó Talico Na velocidade Recebe Talico novamente Bico Talico Olha ele aí Maílson Voltou aqui No Preto Gama Preto Tentou o lançamento Não conseguiu Lateral Pra equipe Do Brega Fó Tem pressa Tá perdendo a partida Por 2x1 Nessa prorrogação Esse placar Tá levando A equipe Da Esmaque Pra classificação Das quartas de finais Preto Soltou a bomba Defendeu O goleiro Beto Tá ali Olha aí Lançamento Não chegou Maílson É linha de fundo Com o goleiro Beto Vai jogar Pra frente Desviou de cabeça Não tinha ninguém Ali a escanteio Para a equipe Da Esmaque Ainda É Vamos chegando aí Nos momentos Finais De partida Segundo tempo Da prorrogação Esmaque Vence 2x1 Momentos tensos No jogo Agora Vai acabar O jogo Menos de 15 segundos Menos de 30 segundos Pra acabar O jogo Meus amigos A bola saiu A classificação Tá ficando Com a Esmaque Vai Brega Fó Recebe Maílson Vira o jogo Carudo Vai pro Tudonado A equipe do Brega Fó Tem que ir pra cima Toca a bola Carudo Vai pra cima Preto Testa daí Preto Acabou Acaba O jogo A Esmaque Está classificada Para as quartas De finais Do campeonato Paraense De futsal Vai brigar Mais uma vez Pelo título Esmaque A toda Poderosa Esmaque Chegou com toda Sua força Classificou Em cima Da forte Equipe Do Brega Fó Fábio Paiaca Cara Grande jogo Grande partida Para quem acompanhou Aqui direto Na Vic TV Um show De futsal Grande futsal Vamos lá No ginásio Alô Zezinho Aqui do meu lado Lúcio Garcia Lúcio Vocês conseguiram reverter O placar Do primeiro jogo Chegaram a ficar na frente Na prorrogação Mas foram uma infelicidade A Escapuliu A classificação Por pouco Verdade Um grande jogo A equipe lutou Lutou Jogamos com uma grande equipe O Brega Fó Está de parabéns Por estar representando bem O futsal brevense Entendeu Isso só nos orgulha Entendeu Porque a gente Apesar das dificuldades Mas a gente consegue jogar De igual para igual Com qualquer time Que venha aqui em breve E quem veio aqui Viu um grande jogo É isso que é importante A gente jogar Sem apelação Sem briga Sem Entendeu É o que eu sempre peço Para os atletas do Brega Fó Que joguem Façam o que eles sabem Que é jogar futsal E aí Quem veio aqui Viu um grande jogo E a gente só tem a parabenizar Uma grande campanha Que nós fizemos Estamos no Paraense Há vários anos Estamos chegando E para mim É só orgulho Essa garotada Entendeu Para mim é motivo de orgulho Eu sei que derrota A gente tem que entender Que um vai ter que ganhar Entendeu Ninguém joga apelando Entendeu A gente joga o futsal certo E é isso aí Eu estou feliz Que saímos Para uma grande equipe Nós não saímos Para uma equipe Para qualquer equipe Nós saímos Para as marcas Entendeu Então tem que tirar o chapéu Para essa garotada aqui Mesmo Alguém torcendo contra Mas o Bregafor É o Bregafor E para chegar como o Bregafor chegou Tem que lutar muito Trabalho Honestamente Sem querer passar por cima De ninguém E isso só me dá orgulho De ter essa equipe Obrigado Lúcio Falou pelo jogo Beleza Obrigado Obrigado pela cobertura E é isso Graças a Deus Nós estamos saindo Do Paraense Com cabeça erguida De fazer uma grande campanha Não é para qualquer um time Fazer o que o Bregafor Vem fazendo No futsal breve Vença No futsal brasileiro Que para nós é orgulho Então Eu estou feliz Muito feliz Porque saí para uma grande equipe Não saí para qualquer equipe Volta com vocês no estúdio Parabéns Zezinho Alô Jojo Aqui do meu lado O Sadala Auxiliar técnico Do time das Marques Cara Foi um grande jogo Prorrogação Teve de tudo E vocês Conseguiram se classificar aí O que dizer agora Nessa emoção Primeiramente boa noite Toda honra e toda glória Seja dada a Deus A gente sabe da dificuldade Que era jogar aqui em breve Contra a forte equipe Do Bregafor A gente sabe Do calor que a torcida Lá né Incentiva Que o povo brevense Ele abraça Sempre o esporte Né Então A gente sabia que ia ser Uma grande batalha Hoje a gente Te veio com o elenco reduzido Mas porém Muito qualificado Né E aí papai do céu Pôde nos abençoar E a gente sair com Com essa grande vitória E a classificação Para as quartas de final do Paraense Parabéns pela vitória Obrigado Obrigado a todos Parabéns pelo trabalho Que vocês vêm fazendo A gente vem acompanhando Desde lá de Belém Então parabéns Que vocês continuem assim Tamo junto Tá certo Volto no estúdio Obrigado Jojo Fábio Paiaca Na minha visão A experiência Prevaleceu Nesse jogo Isso aí Jair Com certeza A experiência O peso Do nome E da camisa Também Não só isso Vamos ver se a gente consegue Uma entrevista Lá com o Vandinho Da equipe Da Esmaque Alô Zazinho Aqui do meu lado Vandinho Vandinho Jogo difícil Primeira vez que a Esmaque Joga aqui em Breves Sentiram a pressão Da torcida Com certeza Mas a cabeça Estava no lugar E conseguiram levar A classificação para Belém Jogo difícil Uma equipe muito forte Jogo junto Há bastante tempo Tivemos alguns problemas Alguns desfalques Por suspensão Por lesão Eu mesmo estou voltando agora Então Foi uma superação Infelizmente Perdemos no tempo normal Mas na prorrogação Conseguimos aí Uma grande vitória No finalzinho Muito difícil Todo o mérito Da equipe do Bregafor E agora Descansar Mano Descansar Que tem Muitos jogos Difícil para a gente Vai começar as quartas Agora em Belém Então a gente tem que se preparar Parabéns pela vitória E sucesso Na continuidade do campeonato Valeu para nós Com vocês no estúdio Obrigado Zezinho Fábio Paca Nós não devemos Crucificar Um ou dois jogadores Por conta Do Bregafor Jogou demais Não só o Bico Por ter feito o gol contra O Maílson Por ter feito a falta Acredito que o Bregafor Chegou até longe Com o time que estava Já tem entrevista lá Com o treinador Da equipe da ESMAC Vamos lá Alô Juju Isso Jairo Aqui do meu lado O professor Elcio Professor Grande jogo Vocês saíram com a vitória Se classificaram Fora de casa Que falar aí Inclusive Para todos aqueles Torcedores aí Da ESMAC Foi um jogo Muito suado Muito, muito difícil Grande jogo Primeira vez que A ESMAC joga em breve Numa situação dessa De campeonato paraense De eliminatória E vai ficar Na nossa história Vim aqui Enfrentar uma grande equipe Muito valente Uma equipe de muita qualidade E foi um grande jogo Tivemos um início ruim Depois voltamos para o jogo Melhoramos Mas não conseguimos empatar Fomos para a prorrogação E no tiro livre O gigante definiu o jogo Mas parabéns para as duas equipes Essas duas equipes Deveriam Já estar na fase final Na minha opinião Tá certo Parabéns aí pela vitória Obrigado Obrigado pelo trabalho Um abraço Para a VicTV E parabéns pelo trabalho De vocês mais uma vez Tá certo Obrigado Olha só Aqui também Jairo Do meu lado A equipe técnica É uma equipe muito qualificada Mas o time do Bregafó Jogou demais Taticamente Mentalmente Guerrida Com determinação Com garra Com vontade E não pude estar Comandando o Bregafó Esse campeonato Pedir para o Lúcio Motivo de saúde Do meu filho Tirei um tempo Para cuidar da saúde dele Se Deus quiser Em breve A gente pode voltar E digo para vocês A equipe do Bregafó Está de parabéns Nossa torcida Que veio prestigiar Esse grande evento Está de parabéns Viu um espetáculo De futsal Para ver Que foi decidido Nos detalhes Uma falta Já estava estourada E o gigante Um dos melhores finalizadores Um dos melhores jogadores Do Pará A frieza Para bater na bola E fez o gol Da vitória das Marques Na prorrogação Está certo Foi um grande jogo A gente parabeniza também Pela atuação de vocês Dentro do campeonato Com certeza Essa garotada Que vocês viram Que renovou muito A equipe do Bregafó Mas continuou sempre Uma equipe Muito boa E tem jogadores Que tem um futuro Muito grande E com certeza O Bregafó Não vai parar Vai continuar Se preparando Para várias competições Que estão vindo Pela frente Ok Jairo Obrigado Juju Já tem entrevista Lá no Zezinho Com o gigante Da equipe da Esmaque Alô Zezinho Gigante Gigante Você literalmente Foi gigante Naquele tiro livre Frio Conseguiu o gol Que deu a classificação Para o Esmaque Como classificar Esse jogo Primeiramente Agradecer a Deus Pela classificação Desde quando saiu Que o nosso Nosso adversário Doas oitavas Ia ser o Bregafó Já sabia Que ia ser Duas batalhas Parabenizar a equipe Deuses Pelos dois grandes jogos Que fizeram com a gente Cara Particularmente Eu não vinha fazendo Uma boa partida Estava um pouco Apática Um pouco Sumido do jogo Mas Graças a Deus No finalzinho Deus me presenteou Com uma oportunidade De fazer o gol Pude pegar bem na bola Agora é voltar para casa Voltar para casa Que segunda-feira Já começa as batalhas Parabéns pela vitória E sucesso na caminhada Do campeonato Obrigado rapaziada Tamo junto Giga neles Volto com vocês No estúdio Obrigado Zezinho Tem mais entrevista lá Vamos lá Jojo O Breno aqui Olha Gente Ele se machucou Aqui no jogo Mas aí Com certeza Valeu a pena Todo o esforço Que vocês tiveram E conseguiram se classificar Nesse grande momento Valeu a pena sim É um jogo de detalhe A equipe Do Brega Fó É muito qualificada Meninas que Sabem jogar bola Mesmo E Cara Somente agradecer a Deus Por tudo Por ter nos dado Essa classificação Que sem ele Nós não somos nada E Estou muito feliz Pela classificação E agora É jogar A fase de mata-mata Lá em Belém Que vai ser agora Segunda Terça e quarta Tá certo Agora é só comemorar E seguir também No campeonato Com certeza Se Deus permitir A gente conseguir Ir passando de fase A gente vai atrás Desse título aí Tá certo Parabéns pela atuação Muito obrigado Boa noite rapaziada Volto no estúdio Pessoal Pessoal aí Zezinho E Jojo Vê se vocês Conseguem falar Com alguém Da Fê Fuspa Pra gente Poder falar Da próxima fase Também Pra galera Ficar ligada O que vai acontecer Aí tem mais uma Entrevista aí Com o goleiro Beto Alô Zezinho Agora aqui do meu lado Beto Muralha Você fez um grande jogo E fez um gol Que ajudou a sua equipe A dar aquela arrancada Pra conseguir A classificação Como você avalia Esse jogaço Da Smack Verso Brega Fó Boa noite primeiramente Grato a Deus Por essa classificação Como nós comentamos Ali um pouquinho Não foi uma noite Muito feliz Da nossa equipe A equipe do Brega Fó Por muitos momentos Esteve bem melhor Na partida Mas nós sabíamos Que chegando Na prorrogação Seria um outro jogo Não fomos felizes No tempo normal Tentamos bastante Mas só que A equipe do Brega Fó Sobe se defender Sobe sofrer Mas já na prorrogação Nossa equipe Conseguiu Impor Aquilo que a gente gosta De fazer Ficar mais com a bola Criar bastantes oportunidades Fizemos isso E fomos felizes Por tanto atacar Tivemos ali A sexta falta O gigante Na qualidade dele Foi lá E converteu o gol Fiz o gol ali No tempo normal Que estimulou ali A nossa equipe A buscar o empate Pra tentar logo Chegar na classificação No tempo normal Não foi possível Mas tenho certeza Que ajudou Deu uma injeção De ânimo ali Na nossa equipe Pra que a gente fosse Pra prorrogação E graças a Deus Trabalhasse Pra que a gente conquistasse O nosso objetivo Que era a classificação Pra fase final Parabéns pelo jogo E sucesso na caminhada Do campeonato Muito obrigado A gente sabe que vai ser difícil Só vai ter pouco Do sábado e domingo Pra descansar Que na segunda Já começa Mas podem ter certeza Que a gente vai ter Um mais marca muito forte Lá em Belém Pra que a gente Vá em busca Do nosso objetivo Passo a passo É isso aí Beto Muralha Volto com vocês no estúdio Obrigado Obrigado Zezinho Já temos alguém Da FIFUSPA Lá arbitragem Alô Jojo Isso Jairo Vicente aqui do meu lado Árbitro principal Do jogo de hoje Faz parte aí Da FIFUSPA também Cara Classifica aí Essa atuação Também de vocês Nesse trabalho E inclusive Nesse jogo importante Que foi esse de hoje Aqui no município de Breves Assim amigo A gente não tem Mania de auto Se avaliar A avaliação Vem dos diretores Da parte da FIFUSPA A gente que faz A nossa avaliação A gente tem Claro que tem Aquela auto avaliação crítica Que a gente faz Entre a gente mesmo E todo jogo Quando acaba A gente se reúne E vê Se teve alguma coisa Para ajeitar A gente vai lá E corrige Tá certo E falando do jogo Foi um grande jogo Podemos dizer assim Tivemos de tudo Dentro do jogo também Mas o time da Esmaque Conseguiu se classificar E vai seguir no campeonato É sim A Esmaque Não tem favorito Infelizmente Nesses jogos De mata-mata Não tem favorito Então vai vencer Quem está no detalhe E a Esmaque Foi felizmente Saiu no detalhe Acertou o detalhe Saiu classificada Tá certo Parabéns também Pela atuação Obrigado Ok Muito bem A gente vai encerrando Aqui a nossa participação Direto do ginásio O Ferdinando De um jogo De um jogo De um jogo que estava Em aberto Lembrando que a Esmaque É a atual campeã Paraense De futsal E a Esmaque É nada menos A nível estadual A nível nacional A gente fica feliz Em ver o Lúcio A frente desse projeto E que ele não desista Que ele continue Trabalhando A frente do Bregafó E representando Breves E resumindo aqui Para a galera Tá Jairo O campeonato Ele segue na segunda-feira Com as quartas de finais Em Belém Falta definir o local Então O Polo Marajó E Polo Metropolitano No caso A Esmaque Vai pegar Um representante Do Polo Nordeste E o Melgaço também Melgaço vai pegar O outro representante Do Polo Nordeste Aqui não informaram Qual seria dos dois Se é Augusto Correia Ou se é A equipe do Bragantino Tá mas já tem Jogos definidos Na segunda-feira Tailândia joga Com Juventude De Santarém E o Marina Também de Santarém Enfrenta a equipe Do Popular De Parauapebas Aí na terça-feira Tem a semifinal Para quem passar E na quarta-feira Vai se definir Quem será O grande campeão Paraense De 2023 Jairo A gente te agradece Eu agradeço Por ter feito parte Dessa equipe Desse trabalho Dessas transmissões No campeonato Paraense de futsal Tá agradeço O convite De poder estar aqui Levando Compartilhando Essa emoção Com você Tá Jairo Quero agradecer A todos vocês Que estiveram na nossa live Todos que se inscreveram Todos que compartilharam Aí também Meu muito obrigado De todo o coração Em nome de toda a equipe Aqui da VicTV Que a gente faz Esse trabalho Belíssimo Para todos vocês Ficarem ligadinhos Meus amigos Meu muito obrigado Eu quero convidar Todos vocês Para amanhã Sabadão Vai ter MMA Ultra Breves Night Fight Vira a chave Sabadão Tem Ultra Breves Night Fight Meus amigos Não esqueça Ative o sininho E quando a gente entrar Na nossa live Você vai estar ligadinho Que vai acontecer A partir desse momento Neste sabadão Então é isso pessoal Já nos despedindo De todos vocês Aí Meu muito obrigado Desculpa qualquer coisa Nossas brincadeiras aqui Nada é tão sério Quanto o nosso trabalho Quero agradecer Ao Soel Que mandou O negócio Cadê o camarão Olha Olha Levaram o camarão Tutinho Mas Já tem umas batatinhas Já tem umas batatinhas Por aqui Camarão que dorme Camarão que dorme Camarão que dorme O paiaca leva No bucho Eu ia deixar Para comer agora No Marrapana Sobrou O negócio do Tique aqui Salme Quero mandar um abraço Para o Soel Lá para os nossos amigos Do Tique E Mania Também Nosso amigo Nosso amigo Rildo Da Coxinha Também De todas as transmissões Rildo Lenses Um abraço Para os nossos amigos Da Liberal Brando Raiol E o apresentador Do Globo Esporte O André Lohan Eu sou Só gente fera Sou fã desse cara Assisto ele todos os dias De Nélio Júnior Também Lá da equipe Produtor da TV Liberal Meu irmão Muito obrigado Por estarem Acompanhando a gente Aqui na VTB Na VIC TV Nessa parceria com a gente A gente está começando agora Porém meus amigos A vontade não falta Para a gente fazer Um belíssimo trabalho E uma união E uma parceria muito boa Com a TV Liberal Fábio Payaca Isso aí né Jair Ninguém nasce grande Né meu irmão Então a VIC TV Está aqui né Galgando aí Já está conquistando Seu espaço E o coração aí De todos vocês Que é o mais importante Para a gente Então é isso meus amigos Muito obrigado Até amanhã Meu muito boa noite Fico com Deus Tchau Você quer uma internet rápida Confiável E com muita diversão Então vem para Vicnet Telecom A internet de fibra ótica Mais rápida E com tudo que você precisa Para você E a sua família Conheça os nossos Novos planos Plano de 50 megas Pelo preço de 10 megas Apenas 129,90 Mais acesso O app VIC Play Com canais de TV Plano de 100 megas Pelo preço de 20 megas Apenas 149,90 E o plano de 200 megas Pelo preço de 30 megas Apenas por 199,90 Mais o VIC Play total E o Wi-Fi na casa toda E ainda tem mais Com o app VIC Play Você tem muita diversão Para toda a família Com canais, filmes e séries E muito mais Além da VIC TV E com o melhor do esporte regional Para saber sobre os nossos Planos corporativos Com velocidade de até 500 megas Entre em contato Pelo nosso WhatsApp 9109 7811 9109 7811 Ou visite a VICnet Atravessa Castilho, França 573 Centro de Breves VICnet Telecom É mais que internet Insem mons É mais que nada Quero ver